Música Sob a proteção de Deus com a participação dos vereadores presentes no plenário, acompanhamento público assistente, declaro aberta a quinta sessão ordinária nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015. 19 de fevereiro de 2015. Boa noite, senhores vereadores. Assistência que hoje se resume a uma pessoa e se Deus quiser, mais um às duas, vendo por TV Câmara. Convido o vereador Giovanni para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite, vereadores, presidente. Leitura da Bíblia Sagrada. Eclesiastes 7, 9. Não te apresses no teu espírito a irá-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Secretário, por gentileza, de encaminhamento à sessão. Senhor presidente, doutor Luiz Carlos Pissetti, nobres vereadoras, vereadores presentes no plenário neste final de tarde, à imprensa, aos valorosos funcionários da casa, ao público que nos assiste, a todos eu desejo uma excelente noite. Correspondências recebidas de diversos. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, o gabinete do senhor prefeito Jean de Bellini, em resposta às indicações. Do BNDES, informando a liberação de recursos financeiros. Da Secretaria de Estado da Casa Civil, em resposta ao requerimento 168, de 2014, do vereador Carlos Augusto da Rosa. Do gabinete da vereadora Dúcia Amaral, informando sua saída da Comissão de Ética da Câmara, por motivo de foro íntimo. Matérias do Executivo. Emenda Substitutiva nº 1, de 2015, ao PLC nº 30, de 2014. Emenda Substitutiva nº 01, de 2015, ao Projeto de Lei Complementar nº 30, de 2014. Segunda emenda Substitutiva nº 1, de 2015, ao PLO 239, de 2014. Emenda Substitutiva nº 01, de 2015, ao Projeto de Lei nº 239, de 2014. Projeto de Lei Complementar nº 5, de 2015, dispõe sobre o complemento da estrutura administrativa da Superintendência do Porto de Itajaí e das outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2015, aumenta o número de vagas do cargo de engenheiro do anexo 1 da Lei Complementar nº 130, de 2 de abril de 2008. Projeto de Lei Ordinária nº 17, de 2015, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas da Superintendência do Porto de Itajaí. Projeto de Lei Ordinária nº 19, de 2015, dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 20, de 2015, aumenta o quantitativo de funções gratificadas de fiscal de meio ambiente. Matérias de Legislativo. Projeto de Resolução nº 4, de 2015, dispõe sobre o uso das dependências de acesso público do prédio da Câmara de Vereadores de Itajaí, regulamenta a utilização de carros oficiais e disciplina a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional, de autoria da Mesa Diretora 2015-2016. Projeto de Resolução nº 5, de 2015, estabelece o regimento interno da Câmara de Vereadores de Itajaí, de autoria da Mesa Diretora 2015-2016. Projeto de Lei Complementar nº 7, de 2015, dispõe sobre os atos de nomeação, exoneração, e exercício de funções gratificadas no âmbito da Câmara de Vereadores de Itajaí e da outras providências, de autoria da Mesa Diretora 2015-2016. Projeto de Lei Ordinária nº 13, de 2015, estabelece normas de prevenção contra criadouros dos mosquitos aédice egípcia abópicos no município de Itajaí e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Aldo da Silva. Projeto de Lei Ordinária nº 16, de 2015, acrescenta ao parágrafo 3º do artigo 15 da Lei nº 6.141, de 05, de junho de 2012, os incisos 5, 6, 7 e 8º, de autoria dos vereadores Laudelino Lamim e doutor Luiz Carlos Pissetti. Projeto de Lei Ordinária nº 18, de 2015, dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias, drogarias e unidades de saúde a manter à disposição do público para consulta, a lista atualizada de medicamentos gratuitos e a lista de farmácias conveniadas ao programa para a distribuição dos medicamentos, conforme anteprojeto de autoria do vereador Fernando Pegorini. Senhores vereadores, os projetos, as matérias do Executivo e do Legislativo são encaminhadas, baixadas às comissões para os devidos pareceres. Anoto, com relação ao ofício do gabinete da vereadora Dulce, no qual a mesma informa seu desejo de desligar-se da Comissão de Ética, que fica aberto o prazo para a liderança do PSD indicar o substituto. Pode prosseguir, senhor. Obrigado, senhor presidente. Indicação nº 172, 2015, da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Solicitando que realizem palestras na rede municipal de ensino, esclarecendo sobre a importância do uso consciente da água. Indicação nº 179, 2015, da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Solicitando que instaure processo administrativo a fim de tomar as providências necessárias junto à empresa de transporte coletivo Itajaí em função de descumprimento contratual nos termos da cláusula décima do contrato de concessão. Indicação nº 158, 2015, do vereador Antônio Aldo da Silva. Solicitando estudos na implantação de convênio, promovendo a segurança compartilhada entre a Guarda Municipal, a Coordenadoria de Trânsito e a Polícia Militar. Indicação nº 164, 2015, do vereador Antônio Aldo da Silva. Solicitando urgência na poda das árvores e raízes do cemitério do bairro Espinheiros. Indicação nº 159, 2015, do vereador Carlos Augusto da Rosa. Solicitando a possibilidade de disponibilizar guarda patrimonial para a escola básica Edivieira Vendalzen, Routbach, localizada no bairro Salseiros. Indicação nº 160, 2015, do vereador Carlos Augusto da Rosa. Solicitando a possibilidade de descolar a boca de lobo, já existente, na rua Francisco Olegário dos Santos, ao lado do nº 111, do loteamento Lar Brasileiro, bairro Cordeiros. Indicação nº 151, 2015, do vereador Cleiton Luiz Batschauer. Solicitando o asfaltamento da rua Conegunda Tomásia Bosco, no bairro Cidade Nova. Indicação nº 161, 2015, do vereador Cleiton Luiz Batschauer. Solicitando que sejam colocadas grades ou telas de proteção nas janelas da escola básica Melvin Jones, no bairro Cordeiros. Indicação nº 166, 2015, da vereadora Dulce Maria Amaral Pereira. Solicitando alterações na Instrução Normativa nº 41, 2014, SADCGM, no sentido de permitir que os servidores públicos municipais, no gozo da licença gestação ou da licença para tratamento de saúde, tenham a possibilidade de fazer o uso da licença prêmio, de forma ininterrupta, ao fim da licença gestão ou da licença para tratamento de saúde, independentemente da data dos seus respectivos términos. Indicação nº 167, 2015, da vereadora Dulce Maria Amaral Pereira. Solicitando a substituição ou manutenção do abrigo para passageiros de ônibus localizado na Avenida Atílio da Alsoc, próxima à escola básica Professora Tereza Bezerra de Ataíde, no bairro Espinheiros. Indicação nº 182, 2015, do vereador Fabrício Marinho. Solicitando a reparação da calçada no entorno do ginásio Gabriel João Colares, localizado na rua Alberto Werner, para preservar a incolumidade dos pedestres que ali transitam. Indicação nº 183, 2015, do vereador Fabrício Marinho. Solicitando estudos de viabilidade, no sentido de proibir a passagem de caminhões na rua Pedro Camilo Vicente, no bairro Cordeiros, com as devidas e adequadas sinalizações de trânsito. Indicação nº 154, 2015, do vereador Fernando Pegorini. Solicitando a limpeza, capina e corte do mato que cresceu no passeio público da rua Altino Werner, bairro São João. Indicação nº 163, 2015, do vereador Fernando Pegorini. Solicitando a substituição de carroças movidas à tração animal por uma estrutura metálica com carroceria, uma espécie de bicicleta totalmente elétrica, preparada para suportar grandes cargas. O veículo tem suspensão, banco com dois lugares, volante e iluminação completa, usando uma bateria que lhe dá autonomia para cerca de 50 km por hora, nos moldes do projeto denominado cavalo de lata, já aplicado no Rio Grande do Sul. Indicação nº 156, 2015, do vereador Giovanni Félix. Solicitando que intensifique o acompanhamento do pré-natal, de modo a não ultrapassar 12 casos de sífilis congênita em menores de um ano. Indicação nº 157, 2015, do vereador Giovanni Félix. Solicitando a notificação, limpeza e roçadura do terreno ao lado do nº 185, localizado na Rua Aldo Silva, bairro Cidade Nova. Indicação nº 184, 2015, do vereador José Alversino Ferreira. Solicitando a implantação de redutores de velocidade ao longo da Rua José Cândido, no bairro São João. Indicação nº 185, 2015, do vereador José Alversino Ferreira. Solicitando a limpeza e fiscalização do terreno localizado na Rua Bruno Vicente da Luz, ao lado do nº 1.705, no bairro Espinheiros. Indicação nº 174, 2015, do vereador Juscemar Limas Teixeira. Solicitando instalação de boca de lobo na Rua Antônio Bento da Silva, no bairro Itaipava. Indicação nº 175, 2015, do vereador Juscemar Limas Teixeira, o Ludo Pedrone. Solicitando instalação de lombada na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, antes da rótula do Parque Municipal do Agricultor Gilmar Graff, no bairro Itaipava. Indicação nº 152, 2015, do vereador Laudelino Lamim. Solicitando a instalação de uma lombada física na Rua Domingos Rampelote, em frente ao nº 215, no bairro São Roque. Indicação nº 153, 2015, do vereador Laudelino Lamim. Solicitando o serviço de reparo no calçamento da Rua Onildo Reis, com a Avenida Reinaldo Schmittausen, até o nº 365, no bairro Cordeiros. Indicação nº 155, 2015, do vereador Luiz Carlos Pissetti. Solicitando estudos no sentido de proibir a permanência de pessoas que praticam comércio, apresentações artísticas e afins nos cruzamentos com ou sem semáforos, localizados na cidade de Itajaí. Cumprindo o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, no artigo 254, inciso 1. Indicação nº 171, de 2015, do vereador Marcio José Gonçalves, o Dedé. Solicitando o mutirão para reduzir fila de exames, sugerindo o seu início pelas endoscopias. Indicação nº 173, de 2015, do vereador Marcio José Gonçalves, o Dedé. Solicitando a implantação de rede de água no bairro Espinheiros. Indicação nº 162, de 2015, do vereador Maurílio Moraes. Solicitando a imediata desobstrução do encanamento pluvial da rua Alfredo Trompowski, trecho entre as ruas José Eugênio Miller e Alberto Werner, no bairro Vila Operária. Indicação nº 165, de 2015, do vereador Maurílio Moraes. Solicitando a imediata desobstrução do encanamento pluvial da rua Francisco de Paula Seara, trecho em frente à loja de materiais de construção Mafra, no bairro Vila Operária. Indicação nº 176, de 2015, da vereadora Neuza Maria Vieira Giraldi. Solicitando a repintura das lombadas físicas da rua Gumercindo Rocha, bairro Fazenda. Indicação nº 177, de 2015, da vereadora Neuza Maria Vieira Giraldi. Solicitando substituição das lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas de maior potência na rua Concórdia, bairro São Vicente. Indicação nº 168, de 2015, do vereador Oswaldo Olávio Mafra. Solicitando lombadas na rua Henrique Antônio Custódio, bairro Itaipava. Indicação nº 169, de 2015, do vereador Oswaldo Olávio Mafra. Solicitando que seja construída uma pista de skate junto à área de lazer existente no Museu Étno Arqueológico, no bairro Itaipava. Indicação nº 149, de 2015, do vereador Paulo Manuel Vicente. Solicitando substituição das lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas mais potentes na rua Satiro Loureiro, no bairro São Vicente. Indicação nº 150, de 2015, do vereador Paulo Manuel Vicente. Solicitando que seja executado asfaltamento ou calçamento da rua Ângelo Cavagliere, no bairro Cayanduba. Indicação nº 186, de 2015, do vereador Rafael Desideiro. Solicitando a implantação das faixas de pedestre na junção das ruas Deputado Evaristo Canziani e Caminhos de Xixiang, no bairro Cabeçudas. Indicação nº 187, de 2015, do vereador Rafael Desideiro. Solicitando a manutenção do parapeito em madeira existente nas laterais do mole na praia do Atalaia. Indicação nº 180, de 2015, do vereador Tiago da Silva Morastoni. Solicitando que se realize a fiscalização da água parada armazenada na parte superior dos contêineres localizados no pátio do porto, de empresas especializadas e em áreas alfandegadas espalhadas pelo município. Uma vez que, segundo informações de transportadores, cada contêiner pode armazenar cerca de 50 litros de água em seu teto, servindo como ponto ideal para a desova e proliferação do mosquito Aedes aegypti. Indicação nº 181, de 2015, do vereador Tiago da Silva Morastoni. Solicitando a reforma do banheiro destinado aos alunos da Escola Básica Francisco Celso Mafra, no bairro Itaipava. Defino as indicações, determino o envio às autoridades. Aliás, a autoridade do seu prefeito. Quero aproveitar, consignar a presença do nosso querido secretário Noemi e do vereador Juscemar, que está aqui também. Sejam bem-vindos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento todos os vereadores, as vereadoras no plenário, público. Senhor presidente, eu gostaria de, eu faço essa questão de ordem, gostaria de pedir que, em consenso do PSD, fosse indicado para substituir a vereadora Dulce na Comissão de Ética, o nome desse vereador que vos fala, vereador Douglas Cristina da Silva. Até porque eu já resisto nessa sessão. Definido, vereador. Muito obrigado. Anote-se que a Comissão de Ética passa agora a contar com os préstimos do vereador Douglas em substituição à vereadora Dulce na forma do que preceitua o regimento daquela comissão. Requerimentos. Requerimento de número 537 de 2014 do vereador Oswaldo Olávio Mafra. Requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itajaí, solicitando informações acerca de qual é o custo mensal e anual da Codetran, detalhando e informando os gastos mensais desde janeiro de 2014 até a presente data. Com o apelado, senhor presidente. Palavra com o proponente. Eu queria sobrecitar esse requerimento para dia 27 do corrente mês. Muito obrigado. Desculpe, vereador. Eu queria sobrecitar para o dia 27 do corrente mês. Pois não. Desculpe, definido. Requerimento de número 8 de 2015 do vereador Maurílio Moraes. Requere o envio de ofício ao senhor prefeito municipal de Itajaí para que, no prazo regimental, responda as informações abaixo relacionadas. Por qual razão o prédio residencial localizado na esquina das ruas Professor Erotides da Silva Fonte com a rua Antônio Aires dos Santos não contempla a rampa de acessibilidade? Fotos anexas. Ainda, como foi concedido ao vará de construção no referido local, já que inexiste no local qualquer rampa de acesso? Quais as providências que serão tomadas pelo poder público a fim de que o referido prédio passe a ser contemplado com rampa de acesso para pessoas com deficiência, idosos, gestantes e etc.? Qual ou quais os nomes com a descrição dos respectivos cargos e funções e, ainda, matrículas dos servidores municipais responsáveis por realizar a análise e a concessão dos citados ao varás de construção e a bitse da citada obra? E, por último, qual ou quais os nomes e respectivos números de inscrição no CREA dos engenheiros responsáveis pela obra? Em discussão, a palavra com o proponente. Boa noite, senhor presidente, vereadores, imprensa, público que nos assiste. Senhor presidente, eu gostaria de retirar este requerimento já em conversa com o líder da bancada do governo, eu já, dia 25, vou obter a resposta. Gostaria de retirar este requerimento. Deferido. Requerimento número 35, o do Pedroni, com a sua ausência, o próximo requerimento, requerimento número 36, 2015, do vereador José Alversino Ferreira. Requer um envio de ofício com cópia à Secretaria da Criança e do Adolescente, solicitando que seja adquirido e disponibilizado ao Conselho Tutelar itens de segurança para o tratamento de crianças em automóveis nos termos da Resolução 277 de 2008 do CONTRAN, sendo eles bebê conforto ou conversível, cadeirinha, assento de elevação, também a aquisição de carrinhos de bebê e berços. Palavra com o proponente. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, ao público que nos assiste, ao público que nos assiste através da TV Câmara e da internet, à imprensa que se encontra aqui através do Farley, cumprimentando ele e cumprimentando os demais. Senhor presidente, já que o Código de Trânsito, que é a Resolução 277, ela exige dos cidadãos, dos cidadãos, e aquelas... Cidadões. E aquelas pessoas... Cidadãos. E aquele Conselho Tutelar não tem para satisfazer aquelas pessoas que precisam se deslocar até o local para pegar a criança para trazer. Semana passada teve que ficar lá uma criança por um período até que se localizasse um familiar ou colocasse em algum abrigo. Não tinha um berço. não tinha um carrinho de bebê. Isso é o mínimo que devia de ter. É o mínimo. Então, eu já havia falado há um tempo atrás e não... Bocalmente e não deram bola. Então, agora, estou fazendo através de um requerimento para ver se eles compram esse equipamento que não é preço tão caro assim e tem que estar à disponibilidade lá para quando um conselheiro ou para quando um motorista da prefeitura precisar ir levar ou trazer uma criança um adolescente possa ter ali essa cadeirinha esse bebê conforto como são chamados e um berço também para aquelas crianças que ali ter que ficar tenham onde ficar. Obrigado, senhor presidente. A palavra, senhor presidente. Vereador José, eu só acho acredito que a proposição foi errada. O senhor, através de requerimentos deveria questionar o porquê que eles ainda não estão cumprindo com a determinação do COTRAN. Da forma que o senhor fez solicitando que eles adquiram e disponibilizem isso no conselho tutelar, deveria ir com indicação. Acredito que seja isso. Muito obrigada. Muito bem. Em votação. É uma atenção da Secretaria Legislativa que daqui para a frente requerimento é pedir de informação ao prefeito ou a outra autoridade. Proposições e tal você faz através de indicação. Mas como entrou como requerimento vamos votar assim. Encerrada a votação com as ausências da vereadora Neuza e do vereador Tiago aprovado com 18 votos. Requerimento número 38 de 2015 da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Requere o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que respondam no prazo regimental aos questionamentos abaixo sobre o possível fechamento da ONG Associação Lar da Criança Feliz. Notificado em matéria vinculada na imprensa em 10 de fevereiro deste corrente ano. Quais medidas vêm sendo tomadas desde agosto de 2014 quando o poder público foi avisado sobre o possível fechamento da instituição? Dois. Foram enviados investimentos profissionais para a instituição a fim de tomar conhecimento da situação, substituir gradualmente os atuais funcionários e tentar minimizar os impactos para as crianças lá abrigadas? Em caso positivo, quantos foram designados e quando? Caso negativo, justifique. Três. Quantas crianças estão atualmente abrigadas e qual a idade de cada uma? as mesmas continuarão abrigadas na instituição ou serão encaminhadas para outros locais? Caso sejam encaminhadas para locais diversos, informar os endereços e previsão de entrada. Quatro. Quais os critérios que serão avaliados para decidir o local acolhedor e qual a faixa etária acolhida? Será preservada a união dos menores com ligação sanguínea e afinidade? Cinco. Existe a possibilidade de enviá-las para famílias acolhedoras? Caso negativo, justifique. Seis. Há alguma recomendação do Ministério Público ou decisão judicial para resolução do caso? Em caso positivo, encaminhar cópia. Sete. Se até o presente momento nada foi feito pelo Poder Público, quando efetivamente serão tomadas as medidas necessárias para assumir os trabalhos da instituição e fazer o encaminhamento das crianças abrigadas para um novo local? Oitava pergunta e a última. O Poder Público tem conhecimento se a instituição continua recebendo novas crianças em risco social? Discussão, palavra para o proponente. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhores, esse questionamento, como lido, foi feito em virtude de uma matéria que saiu na imprensa no início desse mês, dizendo que o lar da criança feliz encerraria suas atividades e a responsabilidade por essas pessoas, essas crianças ali acolhidas seria então do Poder Público. E me preocupou. Me preocupou porque eu conheço bem o lar da criança feliz, sei do trabalho que vem sendo realizado há muitos anos pela Nora. Posso falar isso com bastante afinidade, porque a minha família é a família acolhedora, participei de associações que colaboraram ali, porque, infelizmente, apenas com o dinheiro mantido pelo município não é o suficiente. E posso dizer também que essa casa é que, se não a mais antiga, também é que há mais tempo vem cuidando e acolhendo essas crianças até ali os 12, 13 anos. Eu desconheço uma outra e tenho preocupação como é que vai ser feita essa transição. Era a preocupação da Nora na oportunidade da entrevista e a minha também, porque, infelizmente, se a gente depender só da decisão judicial para essas crianças é muito sofrível. Então, o questionamento serão se as crianças irão, se os irmãos ficarão juntos ou não, se eles ficarão juntos por afinidade, se tem um outro local que essas crianças vão ser acolhidas, se elas vão ficar nas mesmas instalações que eu sei que é alugado. Então, eu não sei se vai vir profissionais do município para cuidá-las ali ou se elas vão para outros locais. Então, uma hora, a gente precisa saber disso. Até porque o convênio com essa entidade vai até o mês de julho e o tempo passa, principalmente para essas crianças que já sofrem. Talvez sofram menos por estar ali, mas, querendo ou não, elas já sofrem porque não estão no leito da família, tem toda aquela diferenciação, crianças passaram por maus tratos. Então, a gente quer evitar que seja ainda mais crítico a situação dela. Esse questionamento, eu tenho certeza que o prefeito vai poder respondê-lo, se alguma coisa já vem sendo feita ou não, se tem alguma previsão para isso, o líder do governo. Eu tenho certeza que é do interesse da prefeitura de Itajaí de acolher aquela instituição, porque não temos outra nesse nível aqui na cidade e é um compromisso que o município tem na lei orgânica para acolher essas crianças, dar um encaminhamento para tudo isso. Então, é um questionamento justo, vem acompanhado. Infelizmente, a gente só tem conhecimento de algumas coisas, mesmo estando na política através de matérias jornalísticas. Então, sou obrigada a fazer esse questionamento para ver se daqui a gente consegue dar algum outro encaminhamento e colaborar para que não seja tão sofrível a saída daquelas crianças. Muito obrigada. Ainda? Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, caros públicos que nós assistem, plenário, cumprimentar o Noemi Cruz, cumprimentando ele, eu cumprimento a todos. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar a vereadora. Por trazer esse requerimento à casa, eu acho que nós passamos da comissão da criança e da adolescente, nós temos essa responsabilidade. E eu, vereador Ana, estive conversando com a Nora, fui ver em loco lá realmente a situação dela e o convênio tem até julho, como a vossa excelência explicou aí, nessa situação. Falei com o Everton, que é o secretário da criança e da adolescente e também marquei uma audiência com o prefeito Jandir Bellini agora para quarta-feira às 10 horas da manhã a respeito do lar da criança feliz. Como é que vai ficar essa situação? Teve uma ONG aqui que tem uma credibilidade tremenda ali, que é do Reviver, com o pastor Júnior ali, onde ele já tem um projeto Conviver, que trata-se sobre a dependência química da mulher ali na Rezacada. Tem a Casa da Família aqui, que eu e o vereador Clito Batichal, participamos lá, é uma entidade que tem grande credibilidade. e vamos até a promotoria pública para ver se realmente o pastor Júnior com a Igreja Reviver abraça essa causa. Eu acho que vai ser realmente uma plenária que nós vamos fazer com o prefeito, a Nora se disponível a ajudá-la e realmente colocar o que nós não podemos deixar, por exemplo, a Mercê, a Vena Viu e essas crianças, já que a Estrela de Isabel fechou, a situação e a demanda é muito grande, tem alguns que saíram até da Estrela de Isabel e já estão ali no lado da Criança Feliz. Mas é pertinente, sim, o seu requerimento. Parabéns à Vossa Excelência. Muito obrigado. Ainda em discussão, em votação. O vereador Fabrício. A ausência da vereadora Neuza, o vereador Tiago, aprovado por unanimidade dos presentes, 18 votos. requerimento número 40 de 2015 do vereador Rafael Desideiro. Requere o envio de ofício ao comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar para que tensifique o policiamento ostensivo de rádio-patrulha nas imediações da rua Caminhos de Xinjiang no Mole da Atalaia. Em discussão, a palavra que eu proponho. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando, o senhor cumprimento a todos que nos acompanham esta noite. Esse requerimento, ele acabou sendo pedido pela própria associação de surfistas e os moradores daquele entorno que alegam que há um pouco, há alguns meses atrás o porto de Itajaí não faz mais o fechamento daquela chancela que fica nesse caminho. Automaticamente, com o fechamento da orla da Praia Brava e com os horários determinados proibindo o estacionamento na orla de cabeçudas. Alguns carros fazem uso desse espaço fazendo consumo de bebidas alcoólicas que são diversas, diversas reclamações. O próprio som alto também naquela localidade e alguns atos ilícitos naquele entorno. Então, a própria comunidade junto com a associação de surfistas acabou nos procurando para que a gente então pedisse uma vez que o porto de Itajaí alega que aquilo é uma rua pública, porém não pode fechá-la. Pedindo então que o nosso querido comandante do primeiro batalhão de polícia, o Cleito Marafiotti Martins, acabe delegando a função da própria polícia militar de fazer as rondas ostensivas no horário das 23 horas até as 5 horas, 6 horas da manhã. Então, a gente vem pedindo só para reforçar o pedido. Seria isso, senhor presidente. em votação. Apenas o vereador Tiago ainda não está na sessão. 19 votos favoráveis, unânime dados presentes. Requerimento número 41 de 2015 do vereador Giovanni Félix. Requer o envio de ofício ao excelentíssimo prefeito municipal de Itajaí para que responda no prazo regimental aos seguintes questionamentos. Letra A. Compete a Secretaria Municipal de Habitação, a SEAB, promover e assegurar a sustentabilidade da política local de habitação, entendida como um conjunto de diretrizes, instrumentos e mecanismos de política pública que orienta a gestão habitacional municipal. com base na política nacional e estadual de habitação, integrada ao Sistema Nacional de Habitação, neste sentido, é conhecido que uma das ações promovidas pela SEAB é a construção do residencial São Francisco de Assis, na comunidade de Volta de Cima, no bairro Salseiros, através do programa Minha Casa, Minha Vida. Quanto a isto, indaga-se, qual o prazo para entrega deste conjunto habitacional, visto que o contrato para as obras foi assinado entre o município de Itajaí, a Caixa Econômica Federal e a empresa Itaipu Empreendimentos CCI Limitada, em 24 de fevereiro de 2014, todas as famílias das comunidades do Imaruí e da Rua João Dalmolin, na localidade da Caianduba, que receberam o auxílio-moradia, estão contempladas neste projeto, enviar relação dos beneficiados contendo nome e endereço atual. Letra C. O referido projeto habitacional visa atender famílias localizadas em áreas de risco, como objetivos de regularização, urbanização, construção e melhorias de unidades habitacionais? Portanto, quantas famílias nesta situação serão beneficiadas? O objetivo deste projeto é diminuir o déficit habitacional do município e oferecer moradias dignas às pessoas de baixa renda. Sendo assim, como ocorreu a seleção dos futuros beneficiados desse programa habitacional? Letra G. Recentemente, meios de comunicação notificaram que a empresa responsável pela obra do conjunto habitacional São Francisco de Assis teria abandonado o empreendimento por falta de pagamento por parte da Prefeitura. Essa informação procede? em caso positivo, qual a justificativa? Em discussão, palavra com o proponente. Uma palavra, presidente. Obrigado. Uma boa noite a todos. Você que nos assiste também. Presidente, em conversa com o líder do governo, vereador Afonso Arruda, eu peço para que soubesse esse requerimento para o dia 5 do 3. Deferido. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento a todos. No artigo 130 do regimento interno diz que após a proposição ser lida em plenário ou deliberada, ela tem que passar pela quescência dos vereadores. Então, eu aqui gostaria de contribuir com essa mesa diretora e pedir que fosse encaminhada dessa forma, até porque na gestão passada da mesa diretora dessa casa sempre foi dessa forma, a partir do momento que foi lida, sempre foi deliberada e o plenário que decidiu se poderia ser sobrestado ou se poderia ser retirado o requerimento. Isso consta no artigo 130 do regimento interno. As proposições poderão ser retiradas mediante requerimento de seus autores ao presidente da Câmara, se ainda não se encontrarem sob deliberação do plenário ou com anuência deste em caso contrário. Então, o plenário precisa dar anuência para que seja sobrestado ou retirado o requerimento nesse caso. Esse é o artigo 130 do regimento interno dessa casa, é o que eu tenho ao seu presidente. Muito obrigado. Pois bem, o senhor vereador Douglas falou pela ordem para me chamar atenção com relação ao cumprimento do regimento. Volto a manifestar-me diretamente a sua proposição. O senhor está equivocado. Só se submete à decisão do plenário a retirada ou sobrestamento ser iniciada a discussão. Em palavra, o vereador retirando a mesa de fé. Eu estou com a palavra ainda e o senhor já se manifestou. Então, eu indefiro a sua questão pela ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Então, eu peço a suspensão dos trabalhos pelo prazo regimental. Trabalhos suspensos pelo prazo regimental. Uma vez, eu faço apelo à vossa excelência até por uma questão democrática. Sempre foi feito dessa forma nessa casa e esse vereador entende que, a partir do momento que vossa excelência abre a palavra ao proponente da matéria, vossa excelência está deliberando. Esse é o meu entendimento. Então, mais uma vez, eu faço esse apelo à vossa excelência. Eu faço que não custa nada vossa excelência ter a quesce democraticamente do plenário a partir do momento que é lido esse regimento, é lido esse requerimento. Já está superada. Então, não, mas vai haver outras possibilidades, senhor presidente. Eu acho que não é a primeira e não vai ser a última vez que um vereador dessa casa vai pedir para sobrestar ou retirar o requerimento após a leitura do mesmo. E a mesa vai continuar definindo. Então, tudo bem. Vossa excelência está no meu modo de ver, não estou equivocado, o senhor pode ter absoluta certeza, a vossa excelência está ferindo. Mais uma vez, o regimento interno dessa casa e eu sinto muito. Reiniciada a sessão, a palavra ainda com o proponente. Já sobrestou, já foi deferido. Vamos prosseguir, então. Requerimento número 42, 2015, do vereador Paulo Manuel Vicente. Requer o envio de ofício à excelentíssima presidenta da República do Brasil, a senhora Dilma Vanna Rousseff, solicitando em caráter de urgência a disponibilização do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, para financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino não gratuitas, tendo em vista que muitos necessitam destes recursos do programa que encontra-se indisponível, gerando muitos transtornos para os estudantes, os quais não mediram esforços para ingressar em cursos superiores que, por vezes, são extremamente concorridos. em discussão, a palavra com o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, o público, a impressa, aos nossos valiosos funcionários da Casa, quero aqui agradecer a presença de todos, na pessoa do sempre-vereador Marcelo Verne, que se faz presente no plenário. Senhor presidente, a gente parece que se a gente fechar os olhos um pouquinho ou voltar um pouquinho ali atrás e ver o que foi se falado nessa campanha política, o que mais se comentava foi, inclusive, essas questões estudantis. E, para nossa surpresa, e a gente, acredito eu, que os demais vereadores têm passado por essa situação também, as pessoas que têm passado no vestibular e não conseguem mais agora o financiamento estudantil. E foi uma coisa assim que parece que foi tão falado na campanha, era o carro-chefe da nossa presidente e que, para a surpresa de todos, cortou, mas cortou da classe menos favorecida. porque, a partir do momento que você tira condições de uma pessoa sonhar em se formar, como a exemplo de uma moça que esteve no meu gabinete, que vem lutando há três anos, passando na faculdade de medicina, passou na faculdade agora e não consegue bolsa e não consegue o financiamento. Então, isso é lamentar, é lamentar que um país que não é o Brasil, se vê hoje a televisão, os nossos telejornais a nível de Brasil, a nível internacional, falando da roubalheira, só se fala da corrupção e esqueceram um pouquinho, porque a imprensa, nesse caso, também deveria pegar um pouco pesado em cima da nossa presidenta, do nosso governo federal, em virtude, que tirar o direito do cidadão é muita tristeza, é muito triste. Eu fico muito chateado, porque quem pode não se lamenta, mas se lamentar por quê? Porque pode, não depende de financiamento, é justamente das pessoas que lutam, que correm atrás, que brigam, que têm aquela força de vontade, que trabalham meio-período que luta para estudar, que volta, que come lanche, como a nossa vereadora Dulce sabe muito bem disto que eu estou falando e não consegue ingressar agora porque o governo simplesmente cortou essa questão do financiamento de bolsa de dentil. É o que eu tinha. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda, em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, à imprensa, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Vereadora, eu gostaria de parabenizá-lo por este requerimento. Eu, como cidadã e como vereadora, eu sempre admirava este governo da presidente Dilma pela prioridade que ela deu na educação. O ProUni, o FIES, isso beneficiava aqueles alunos que não tinham o direito ao acesso à educação. E o ProUni, com o FIES, era a forma que eles tinham para poder estudar, para fazer uma faculdade, ter uma profissão. Infelizmente, agora, na campanha, foi a educação, foi muito debatido, como o vereador falou, e, infelizmente, depois que a nossa presidenta ganhou, o que aconteceu? A educação que tem que ser prioridade, que é fundamental, a educação, eu até pensava que a nossa presidenta fosse investir muito mais na educação. E, infelizmente, é muito triste isso, o nosso país, em vez de melhorar, em vez de termos uma sociedade cada vez mais igualitária, cada vez melhor, com pessoas mais críticas, com pessoas com melhores oportunidades, e, infelizmente, o nosso país está retrocedendo. Infelizmente. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento, e, até importante, eu gostaria de sugerir, se pudesse também sobreescrever. Muito obrigada. uma parte, senhora vereadora. Pode não, vereador? Bom, vereadora e vereador proponente Paulinha Amandia, se fosse só FIES e outros financiamentos para a UNE, outros financiamentos para os estudantes que querem cursar o curso superior, seria até um pouco compreensível por conta de tudo que vem acontecendo. Mas o que vem acontecendo não é só isso. O Pronatec, que é um dinheiro garantido para a formação dos nossos estudantes nos cursos técnicos, também está atrasado, desde outubro. Então, quer dizer que aqueles discursos inflamados que o Brasil precisa de qualificação profissional, que o Brasil precisa de investimento na educação, não passou de balela. a última vez que eu falei na minha fala aqui, foi R$ 7 bilhões cortado da educação, somente R$ 7 bilhões no ano 2015, que vai ser agora, esse ano. Então, não temos dúvida que nós vamos ter muita dificuldade nesse país daqui para frente, principalmente nessas promessas não cumpridas de campanha, ou então que já vinha sendo feita nesse país, infelizmente, é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Ainda deliberando? Pois não. Só para pedir que a bancada pudesse subscrever, o requerimento está liberado. Senhores, não havendo mais quem queira discutir, quem quiser subscrever, pode anotar verbalmente sua subscrição. Pode usar o microfone, fica à vontade. Gostaria de subscrever, meu presidente. Vereador? Fernando Pedro. Eu não sei onde aqui está. Gostaria de subscrever também, presidente. Vereadora Neuza também. Vereadora Neuza, sim. Vereador Douglas, sim. Ana Carolina. Pois não. Senhor presidente, gostaria de... Aurelio Moraes. Vereador... Vereador... José. José Alversino. Senhor presidente, gostaria de subscrever, mas gostaria que o proponente da matéria também colocasse em leado ao Senado e à Câmara Federal. O vereador Afonso não manifestou. É. Vereador Tiago também. Vereador José Mar. Todos. Todos. O subscreto... O Senado e à Câmara Federal. Não? Fos enviado. Desculpe. Não, desculpe. Está bem, desculpe. Retirado as subscrições dos senhores vereadores do PT. Estamos votando? Não. 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 Me parece, senhor vereador Paulo, que o senhor não haverá de se indispor quanto à sugestão do vereador Carlinho de encaminhar também ao Senado e à proposição que se inclua nos endereços. Muito obrigado. Voto favorável, senhor presidente. Voto favorável da vereadora Neuza. O vereador Lamins está ausente do plenário momentaneamente. É aprovado. 19 votos, apenas uma ausência. Requerimento de número 44, de 2015, do vereador Fernando Pegorini. Requer o envio de ofício ao comandante-geral da Polícia Militar de Itajaí, solicitando para que se tenha reforço policial em parceria com conselheiros tutelares no cumprimento dos casos mais críticos desempenhados pelo Conselho. Solicita-se ainda ao gabinete do prefeito e à Secretaria de Criança, do Adolescente e Juventude para que disponibilize guarda patrimonial à sede do Conselho Tutelar de Itajaí, a fim de dar maior segurança ao local de trabalho dos conselheiros. Palavra com o proponente. Com a palavra, senhor presidente. Vem de encontro aquilo que já falamos na semana passada, na sessão passada, ou corporar com a palavra do vereador José Alvescino, do vereador Cleito Batschauer, também do vereador Fabrício. É o apoio que esta casa, entendo que devemos dar o apoio aos senhores conselheiros tutelares, até pelo movimento que tiveram na semana passada, solicitando mais segurança aos conselheiros que estão no dia a dia cuidando das nossas crianças e adolescentes em casos de risco pessoal e social dentro da sociedade itajaiense. Então, o pedido vem de encontro ao pedido de mais segurança ao batalhão de polícia militar, principalmente nos casos mais críticos, para ter o acompanhamento da polícia militar no dia a dia, e também ao secretário, já faço o pedido no mesmo requerimento ao secretário da criança e adolescente, até porque eles têm reclamações que na sede do conselho tutelar eles são alvo de apedrejamento dessas pessoas que vêm fazendo mal no dia a dia. Então, peço que os senhores vereadores, até quem queira subscrever, para que tenha mais força esse requerimento e possa ter realmente um efeito de dar maior segurança aos nossos conselheiros. Vereador. Com certeza, vereador. Pela ordem quem? Vereador Mafra. Uma parte. Não, é a parte ou pela ordem, vereador? É uma parte. Então, é direto lá com quem está com a palavra. Está bom. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero parabenizá-lo pelo requerimento por conta de tudo que vem acontecendo. No mês de dezembro, a gente tinha uma denúncia de maus-traços de uma criança e a gente enviou essa reclamação junto ao conselho tutelar. O conselho tutelar atuou. E se não fosse uma conselheira e mais uma assistente estar lá, firme e forte, enfrentando, inclusive, o padrasto da criança, essa criança não era tirada da família. Estava todo dia sendo maltratada, sendo, vamos dizer, cerceada dos seus direitos de criança, e, infelizmente, ninguém tomava um posicionamento. Então, se não fosse a atitude da conselheira e da acompanhante dela, não tinham feito o trabalho que o conselho tutelar precisava fazer. Tiraram a criança e mandaram, encaminharam para a avó, que não é nem daqui do município, é o município de Pissarço. Parabéns pelo requerimento, porque o conselho tutelar precisa da guarida, da polícia militar e de todo o corpo, da guarda patrimonial do município, para que possa desenvolver o seu trabalho. Não é só criticar, não. Aqui é muita crítica em cima do conselho. Tem seus defeitos, tem as suas situações precárias que precisam ser resolvidas. Tem, mas tem atuado na medida do possível, como está podendo. Então, eu acredito que essa medida, essa parceria faz com que eles tenham uma capacidade de desenvolver um trabalho ainda melhor para nossas crianças. Parabéns, senhor vereador. Muito obrigado. Ainda está em discussão. Senhor presidente, vereador, gostaria de subscrever com a vossa excelência. Nesse mesmo caso que o vereador Mafra falou ali, quero agradecer ao Miranda, que na época foi lá dar um apoio como policial civil. E a coisa foi bem mais grave, o vereador acompanhou de perto, foi um caso que ele pediu para a conselheira Andressa e a conselheira Anadir verificar. E, realmente, uma coisa assim, esbrúxula, criança totalmente suja, o vereador Rafael jogada em uma cama, toda queimada de cigarro. Era uma coisa assim, fora do comum. Então, quero que o vereador, deixe-nos que esse vereador subscreva também esse requerimento. Obrigado. Pois não. Senhores, ainda em discussão, se algum vereador quer subscrever, também é só falar o nome, que já automaticamente fica subscrito. Gostaria de subscrever também, senhor presidente. Está em votação, então, e os senhores vão subscrevendo. Obrigado. Obrigado. Se agrada a votação, apenas a ausência. Momentando, o vereador Lamim, aprovado com... Desculpe, o vereador Aldo também não está. Aprovado com 18 votos. Requerimento número 45 de 2015, do vereador Cleito Luiz Batschauer. Requer o envio de ofício ao comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar de Itajaí, na pessoa do senhor tenente-coronel Cleito Marafiotti Martins, solicitando que intensifique rondas nas proximidades do terminal do bairro Cordeiros. Vereador Cleito, a palavra. Não. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Aprovado. A ausência, apenas, momentando, o vereador Aldo. Antônio Aldo da Silva. Pela ordem, presidente. Pois não. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento, no sentido de que a Secretaria de Saúde do município, para que seja disponibilizado uma unidade de saúde para fazer o atendimento, inclusive, às pessoas que têm os sintomas, face ao número de casos, nós passamos de 100 casos confirmados, e que tenha uma unidade com o pessoal pronto para fazer esse tipo de exame, e possa fazer esse tipo de atendimento diferenciado, e que as pessoas já saibam para onde se dirigir quando têm, ou acham que têm os sintomas. Então, eu gostaria de propor que essa casa, como faz parte ativa do comitê, nós fizéssemos um requerimento à Secretaria de Saúde para que seja disponibilizado uma unidade do município para esse atendimento. E, se fosse possível, que os vereadores que quiserem subscrever nos acompanhassem no sentido de nós fazermos uma diretriz, porque há muitas reclamações quanto ao atendimento e a falta de preparo nas unidades. Então, dando uma sugestão para que aquela unidade, em frente ao Colégio Pedro Rize, que é uma unidade moderna, que tem estacionamento, poderia ser adaptada para que fizesse esse pronto atendimento aos portadores. Eu entendo a urgência, a necessidade, suspendo a sessão, e peço a todos que continuem em plenário para a gente conversar um pouquinho a respeito. Extra-altos agora, com o microfone desligado. Vereador. Senhores, reiniciada a sessão, na forma do artigo 121 do regimento, eu solicito ao vereador proponente que retire o requerimento, faça depois, por escrito, para poder adequar, se fosse possível. Pois não, eu retiro, mas deixo colocada a discussão que nós temos que fazer um encaminhamento e sugiro que seja feito por essa casa, no sentido de nós buscarmos uma solução para atender a necessidade das pessoas e com mais tranquilidade as pessoas possam ter uma resposta para as suas necessidades. Entendo, vereador. Encerrado o expediente, agora o uso da tribuna. Senhor presidente, são oito nobres vereadores que farão uso da tribuna esta noite. O primeiro vereador é o vereador Paulo Manuel Vicente. É o tempo de oito minutos, o nobre vereador. Eu só vou falar, como diz o vereador Laminho, vou falar só três minutinhos, aí depois ele pede mais um adendo, passa os oito e só boa noite. Boa noite, senhores vereadores, ao público que nos prestigia esta sessão, aos nossos valiosos funcionários da casa. Eu ocupo a tribuna hoje, mais uma vez, para falar das placas, sinalizações de rua na nossa cidade. Dá a impressão que não tem ninguém cuidando disso. Dá a impressão que o governo não está pagando a empresa que cuida, vereador Douglas, desse serviço. porque tu não consegue, eu não consigo mais enxergar na grande maioria das nossas ruas o descaso e as pessoas ligam. Eu encaminho o ofício direto e a gente acaba ficando com as mãos atadas e vi tudo que falta a resposta. Se existe uma empresa para executar esse tipo de trabalho, a gente identifica onde está o problema. Principalmente eu tive naquela região do interior agora, essa nossa região aqui de Cidade Nova, São Vicente, é força de problema com esse tipo de sinalização. E simplesmente não vai. Eu vou citar um exemplo da rua da Dona Amélia lá, do lado do Postel, próximo à Rebeschini, que é mais de seis meses. A gente está solicitando a colocação dessa placa. Isso eu estou citando ali, mas são várias. Outra crítica que eu faço e vou fazer ao Codetran. Eu vou falar diretamente ao Codetran, porque eu acredito eu que é isso que teria que ser fiscalizado por eles. A colocação, não sei se os senhores têm observado, a colocação dessas placas de sinalização em direção ao Porto, em direção à BR-101, ao Balneário Camboriú, enfim, esse tipo de placa, todas elas são mais tortas do que eu. Podem observar. Dá a impressão que eles não conhecem o que é um plumo. Se nós observarmos aqui na frente da Câmara de Vereadores, onde foi colocado agora os semáforos, não tem um semáforo alinhado. Um semáforo alinhado. Tony, Vossa Excelência, que entende bem dessa área, se você vai botar uma armadura naquela posição e sabe que posterior vai colocar um peso, você tem que dar a diferença que vai receber o peso, para quando ele receber o peso, ele ir no plumo certo. Agora, nós fomos notícias nacionais e internacionais, por causa da nossa rodoviária. Do inglês. Do inglês. Nós não conseguimos botar um semáforo no plumo, o vereador José Alversino. Isso eu fico triste. E eu digo assim, será que é só eu que consigo enxergar? Será que esse pessoal lá não consegue ver isso? Que está errado e a gente fala, e dá a impressão que a gente está falando uma língua que ninguém consegue entender. Eu estive lá conversando com o Taciso também, a respeito da ciclovia e da calçada, se nós sairmos daqui agora, olharmos aqui em frente da câmera, do lado esquerdo, sentido BR-101, pelo lado de cá, pelo lado esquerdo, vai ver que ela vai dar numa placa, tanto a ciclovia quanto a calçada. uma placa de uma empresa. Não tem. A empresa tem que retirar. Agora, imagina uma ciclovia, uma calçada que dá em nada. Dá em nada. Então, assim, faça um apelo ao seu prefeito, aos nossos secretários, que se atentem a essas questões, até porque nós conseguimos fazer um prédio e ele só vai ficar bonito esse prédio se nós pintarmos. Então, nós estamos fazendo uma baita de uma obra, que é a obra da Contorno Sul, e às vezes esquecemos de um detalhe, e é justamente esse detalhe, porque a imprensa não vai mostrar, ela não vai mostrar o que tem de bom. Ela vai mostrar justamente aquela placa que está no meio da ciclovia ou no meio da calçada, interrompendo ali um ciclo de ciclovia, sem necessidade. Isso muito me entristece. Ontem eu estive vistoriando a obra em frente do Aníbal César e me deu uma tristeza grande, porque a obra fiscalizada pela Prefeitura, pela Secretaria, inclusive lá do nosso amigo, que foi para lá agora, o Guerne, e mais especificamente o nosso engenheiro, Secretaria de Gestão, obrigado, o nosso engenheiro Amarildo, que é um funcionário de carreira. Eu não sei se os senhores chegaram a observar a execução da obra entre a Avenida Estefano José Vanolle e a Lia Ponte. Aquilo dá uma impressão, dá uma impressão não, quem entende um pouquinho, observa, que eles jogaram a massa e jogaram a lajota e botaram o pé em cima. Dessa forma. Então, eu liguei para o Amarildo, o Amarildo mandou os engenheiros lá, mostrei, mas eu disse para eles, para mim, era mais fácil eu dizer o que estava certo do que o que estava errado, doutor Noemi, porque 90% estava errado. E isso é com muita tristeza. E, às vezes, a gente luta nessa casa, e eu sempre sinto todos os seus vereadores, não é o vereador Paulinho Amandio, e nem a vereadora Ana Carolina, e nem o vereadorinho, é todos os seus vereadores, é toda a sessão, é um pacote de indicação, são indicações encaminhadas ao Executivo, que são coisas dictadas que a comunidade nos envia, nos pede, nos auxilia ao nosso trabalho, já que nós somos o porta-voz da sociedade. Um minuto, vereador. E é com tristeza. E é com tristeza. Porque, quando a gente consegue ver uma obra sendo executada, é assim, pô, eu fiz indicação dessa obra, o vereador também tal fez, o vereador tal fez, e a gente começa a enxergar que essa obra está sendo mal executada, é com muita tristeza. É o que eu tinha. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Paulinho. O próximo vereador a fazer uso da tribuna, é o vereador Laudelino Lamim. Seja de minutos, vereador. Senhora Presidente, quero cumprimentá-la, parabenizá-la pela condição de trabalho, e cumprimentá-la pelos senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público nos prestigia na noite de hoje. Eu vou declinar do uso da tribuna, neste momento, vereadora, porque eu queria receber umas informações aí, e não assistive até o presente momento, então eu farei uso da tribuna em uma próxima sessão, em uma outra oportunidade. Ok, vereador. Então, a próxima vereadora a fazer uso da tribuna, a vereadora Dulce Maria, por seis minutos. Boa noite à mesa, senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, públicos que nos assistem, os presentes, os que estão nas suas casas, os funcionários desta casa, uma boa noite, bastante saúde. Eu estava tentando me poupar para não tocar numa situação, até a própria assessoria minha pediu que eu não fizesse. Só que nós não temos mais o que segurar, eu não tenho mais o que justificar, quando se fala no canteiro de obra mal feito, mal planejado da Reinaldo Timitause. Pelo amor de Deus, vereador Paulinho, pelo amor de Deus. A população, ela é muito boa, porque nem sequer o Manifesto Pacífico fez. Eu não sei o que está acontecendo. Se existe um projeto, ele jamais foi apresentado para alguém, porque qualquer pessoa leiga não concordaria com o que está acontecendo na Reinaldo Timitause. Há uma boa vontade, com certeza, eu acredito que há uma boa vontade, porque o próprio governo, o próprio prefeito, colocou no ano anterior de que a Reinaldo Timitause seria feita. Então, há uma boa vontade por parte do governo. Agora, quem está administrando ou fiscalizando esta obra, olha, pelo amor de Deus, não é, vereador Dedé? As calçadas, elas estão sendo feitas em pedaços, em trechos, em salta. É projeto canguruna certo aquilo ali. Porque está sendo feito de partes em partes. eu não sei se aos olhos verdes do morador ou de quem tem aquela loja ou aquela sua residência, aí vão lá na frente e fazem aquele pedaço. Pulam dois, três. Eu estou preparando uma série de fotos da Reinaldo Timitause para trazer esta casa. Para os senhores observarem. muitos são os vereadores que residem lá, mas a maioria, até vou dizer 100%, dos senhores vereadores passam pela Reinaldo Timitause. Eu estou começando a pegar um outro percurso. Eu estou com vergonha de passar pela Reinaldo Timitause. Há uma intenção de uma iluminação bonita, há uma intenção de bons canteiros, canteiros esses que eu não sei quem é que está desenhando. Canteiros esses feitos com bicos e que agora estão começando a tirar os bicos, porque os carros já estão começando a passar por cima. Bem em frente à minha rua, só um momentinho, vereador Carlinhos, por favor, para eu não perder a linha de raciocínio. Em frente à minha rua, a Rua Nossa Senhora de Fátima, foi feito um designer, mas tão bonito, mas tão bem feito, que eram verdadeiras pontas de bicos de Tucano. E aí o que aconteceu? Os carros começaram a bater, porque não acertavam a linha para poder fazer a travessia. O que aconteceu? Eu não sei se foi a própria Secretaria de Obras, ou a empresa responsável, foi lá e levantou todas as pontas de ferro para dentro do canteiro, porque senão iam ficar carros trancados ali. Cortaram uma outra ponta que já estava pronta, já estava pago, foi licitado, não foi licitado, foi feito o quê? Aditivo para tirar as pontas? Então, assim, me desculpem quem está cuidando desse projeto. É uma vergonha. Calçadas que não dá mais para transitar. Hoje começaram uma outra parte, estava questionando com o vereador Antônio. Começaram a retirada daquele asfalto antigo. Então, é mais uma bagunça que vem para a via. Gente, pessoal, vereadores, senhores vereadores, a Reinaldo Simitausi hoje, ela está bem pior do que estava. Bem pior do que estava. E eu tenho vergonha hoje de dizer que resido no bairro Cordeiros por conta de nós não termos nos unido, vereador Dedé, vereador Antônio, nós, vereadores que residimos lá, estarmos aceitando uma situação dessa. uma vergonha, é uma vergonha. Desculpem, mas eu tinha que desabafar, porque nós, não dá para aceitar que aquela situação continue, gente. Nós temos que pedir para a Secretaria de Obras se pronunciar que tipo de projeto é a da Reinaldo Simitausi. A calçada sobre um lado, a via agora está de outro, ficou um posto no meio. Ficou um posto no meio. Um minuto, senhora vereadora. Então, assim, é uma piada. Me permitam a parte, vereadora. O vereador Calinho pediu. Pediu. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado, senhora Dulce. Dulce, ouvi o discurso sensamente do Paulinho Amandio e vi o discurso da senhora, tudo falando de obra. A nossa função que o povo nos paga aqui é legislar e fiscalizar. Essa casa tem uma comissão permanente de obras. O que é que acontece? Temos que ir lá no foco. Temos que ver quem é o empreiteiro. Temos que ver qual é o projeto. porque essa que é a nossa função. E muitas vezes viemos com discurso para esse plenário sensibilizando a comunidade que está fazendo assim e assim. A nossa função qual é? É ir lá, ver lá, por exemplo, Osmar Dutra, se não me engano, aquela rua que sai lá. Essa Reinaldo Schmittalzi. Eu não fui lá para a imprensa, uma imprensa escrita e falada, onde foi todo mundo à imprensa ligada. Reinaldo Schmittalzi já. Reinaldo Schmittalzi. Só fizeram aquele pronunciamento político, político. O vereador Eloy vem dizer que ali não vai nessa, que é só político. Tempo encerrado, vereador Calim. Então eu quero dizer a vossa, a culpa é nossa. A culpa é nossa de não fazer a nossa fiscalização certa. Muito obrigado. Tempo encerrado, vereadora. Vereadora Ana, por favor, presidente. Só até porque o... O vereador Tiago vai fazer uso da tribuna, ele pode falar. A senhora pode acrescentar requerimentos, que nós tivemos seis minutos hoje e a pauta está corrida. Muito obrigado pelo entendimento. Vereadora, vamos seguir então o seu secretário. O quarto vereador é o vereador Oswaldo Olávio Mafra. Tempo de seis minutos, Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste em casa. Eu quero até falar um pouquinho de obras, essa coisa toda, mas, na verdade, eu estive dando uma olhadinha, na verdade, eu tive uma reclamação muito grande do pessoal que promove o ciclismo aqui na nossa cidade. São grupos, aquela coisa toda, reclamando da ciclovia que para muito a água, muita água na ciclovia. Então, eu queria ver, antes que terminem as obras das ciclovias que estão sendo feitas na nossa cidade, que corrijam, há tempo, essas obras que estão com esse afundamento, alguma situação que vem nos trazendo alguns aborrecimentos desnecessários. Então, a gente até foi fazer uma vistoria nas existentes e essas que estão sendo construídas, tiramos fotos também, e fizemos até um apelo às empreiteiras que ganham bem para isso, para fazer uma obra de qualidade realmente e atenda a nossa comunidade e não tenhamos esse tipo de reclamação desnecessária. Se a obra está sendo paga, tem que ser bem feita. Entregar a população tem que entregar com qualidade. É só isso que eu gostaria de ressaltar, inclusive, da colocação do vereador Paulinho Amando aqui. Mas a minha grande preocupação no dia de hoje é a situação, novamente, dos trabalhadores no setor metalúrgico aqui da nossa cidade. Nós tivemos, ao longo do tempo, nos últimos três, quatro meses, 700 trabalhadores já demitidos. Já demitidos. e de hoje para amanhã, no máximo, está até segunda-feira, vai ser demitido entre 450 e mais 500, entre 400 e 500 trabalhadores demitidos. Nós estamos falando num contexto de mais de mil trabalhadores sendo demitidos na nossa cidade, do setor altamente qualificado, que é o setor metalúrgico. Isso somou de obras de qualidade. E o pior, muitos trabalhadores desses vieram de outras cidades, de outros estados, e não têm vontade de ir embora da nossa cidade. E o problema maior também é que esse povo vai ficar aí parado, vai ter que usufruir da estrutura do município, e também vão por velho e manjado de seguro-desemprego, até quando? Então, nós temos aí uma preocupação muito grande, tudo por conta dessa situação que está acontecendo nessa operação Lava Jato. Ninguém aqui, quero reafirmar, é contra a investigação e que se punam todos os envolvidos com o rigor da lei. Agora, o que não pode é deixar os trabalhadores pagarem um pato por essa situação. É o que está acontecendo aqui em Itajaí, a gente já falou da outra vez que está acontecendo no Rio Grande do Sul, está acontecendo no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, em Pernambuco, em todo o Brasil. E é mais de 300 mil trabalhadores envolvidos nessa situação. Diretamente. E aí tem os indiretos, aquelas empresas que fornecem material, fornecem refeições e outros antecílios que fazem com que provenham essas empresas que estão ligadas diretamente a essa situação das empresas do Lava Jato. Então, a nossa preocupação é que não está se fazendo nada no Brasil. A nossa denúncia já é desde lá de setembro do ano passado. Então, não está se fazendo nada no Brasil inteiro. A nossa preocupação é muito grande. O Ministério do Trabalho está preocupado. Falei, acabei de falar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Itajaí. o Ministro do Trabalho liga para ele preocupado com a situação que ouviu falar que aqui Itajaí ia ser demitido isso, isso, isso e isso. Incrível. Ministro do Trabalho ligando para saber se era verdade. Será que ele não tem consciência do que vem acontecendo no Brasil, no mundo do trabalho? O cargo que ele exerce, ele sendo, inclusive, o Ministro do nosso Estado, o Ministro Catarinense, então, quer dizer que está muito preocupado, ele precisa ligar para saber da informação se é verdadeira. Ele não viu que lá em Charqueadas no Rio Grande do Sul já foi demitido mais de 3 mil trabalhadores? Ele não viu que lá no Rio Grande, na cidade de Rio Grande, também foi demitido diversos trabalhadores e assim está acontecendo no Espírito Santo? Será que ele não tem o senso, o senso da serenidade ou então até da informação para que ele possa tomar algum posicionamento e, inclusive, intervir diretamente com o Judiciário para que ele libere as contas dessas empresas que estão prestando serviço para manter os trabalhadores trabalhando? Será que ele não faz isso? Então, eu acho que a gente tem aí uma preocupação na nossa cidade premente e não vai ficar somente nesses 1.100, 1.200 trabalhadores, vai mais gente. A partir do momento que vai afetando a cadeia, mais emissões vão acontecendo. Isso para a gente aqui, Itajaí, é um desestímulo à nossa capacidade produtiva e, claro, vai afetar diretamente a economia do nosso município e, claro, muito mais benefícios vai ter que ser dispor para poder atuar e ajudar essas pessoas que estão desempregadas. Então, não tenho dúvida que não vai, vai meia dúzia de gato pingado embora, a maioria vai ficar aqui e a gente tem a obrigação de tomar um posicionamento. até me coloquei à disposição do nosso presidente do Sindicato Metalúrgico, com a Força Sindical e com o mandato do vereador, a vereadora Ana Carolina também já fez essa situação pessoalmente. Então, eu acredito que nós precisamos, nós, municípios, nós, políticos da cidade, nos mobilizarmos para que a gente tenha um desfecho favorável. Muito obrigado, senhora presidenta. Obrigado, vereador. O próximo vereador é o vereador José Alvesino Ferreira. Obrigado, senhora presidenta, primeiro secretário, mais uma vez, boa noite a todos. Vereador Mafra, todos os contratos com a Petrobras devem ser encerrados, todos, todos, sem exceção. Todo ônus, todo bônus tem ônus e vai ter. Todos vão ser encerrados, não tem condições, eles sabem que não tem condições, isso foi o maior escândalo mundial, não é nem brasileiro, é mundial. Nunca se viu tanta corrupção junto, nunca, nunca. O tempo, acho que esqueceram de, nunca vão, vai, nunca vai, nunca, nunca, vira uma corrupção tão grande quanto essa da Petrobras. É lamentável. Mas, mas, esse é aquele governo que se dizia que jamais iria roubar, jamais, tudo era ladrão, menos eles, quando o filho do Lula hoje é um dos homens mais ricos do Brasil, não é eu que estou dizendo, são as redes sociais, sócio da maioria das empresas, Oi, Bras Frigo, perdão, JBS, Friboi, e vamos por aí adiante. Mas, vamos cuidar aqui da nossa terra, porque lá já roubaram o suficiente. o vereador Paulinho falou das placas de ruas, está uma vergonha, e o pior, senhores, é que essa empresa está tentando renovar o seu contrato. Está tentando renovar o contrato com a Prefeitura Municipal. Já marcaram audiência com o senhor Prefeito, inclusive tem vereadores indo junto lá. E estão tentando renovar o contrato. Contrato de uma empresa que não fez nada, cada vez que tu pede de uma placa, nós mesmos aqui dessa casa que pedimos as placas, é horrível. O vereador Maurílio sabe do que eu estou falando, porque teve que ele fazer a placa e ir lá e levar numa rua que ele botou o nome porque eles não colocaram. É verdade, e assim outros vereadores assim o fizeram. Vereador Fabrício Marinho, é uma vergonha, mas eles querem renovar o contrato das placas. Essa empresa parece que é uma empresa de mídia, e aí parece que na época de eleição ela mandou aí ajudando um ou outro deputado aí, parece que estão querendo renovar. E a Secretaria Municipal de Urbanismo é contra, a Câmara de Vereador é contra, tudo é contra, mas não se abismam aí se ela não renovar, porque estão mexendo para renovar. É fora do comum, é uma vergonha as placas de rua Itajaí. Nenhuma, exceto aquela que tem aquela que ele conseguiu fazer propaganda em cima, que é na Reinaldo Schmittaus, na Adolf Konder, Irineu Bornauzzi, Oswaldo Reis, eu tive essa semana dando uma volta para verificar onde tinha, as placas são novas, é onde ele tem a propaganda em cima, então ele teve um pouquinho de vergonha na cara e botou a placa nova. São Vicente, na Estefânio Zé Vanol, e mais algumas nesse sentido. O restante é uma vergonha. Vai nos bairros aí, porque você fica, não se vê a letra, a letra ela descascou toda, ficou só o azul, é uma vergonha, mas estão tentando renovar. Outra coisa que também não consigo, não sei se estou velho, estou ficando burro, não sei, o Banco Bradesco tem a conta da Prefeitura. O Banco de Atendimento dentro da Prefeitura não tem cabimento daquele tamanho, fica todo mundo sentado ali fora, principalmente em época de pagamento, alguns ficam sentados em oito bancos, o restante fica em pé, tem que pegar uma senha e esperar se lá dentro demorar meia hora o cara fica ali que nem um bobo. A conta da Prefeitura, quantos milhões movimenta, Rafael, para fazer aquela agência ali? É uma vergonha, não? É uma vergonha, quer dizer, tem coisas que eu não entendo. E aí, outro dia aqui foi batendo um Bradesco e veio um secretário que parecia um siri na lata. Não vai dar mais para isso, não vai dar mais para aquilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A obrigação, a obrigação do banco é dar decência para os seus clientes. Está lá o Bradesco, faz o que quer, como quer. Outro dia, eu disse, se nós sentar um no colo do outro aqui, estava tudo ocupado e mais medo, eu disse, vamos sentar um no colinho do outro para ver se dá certo. Eu já escolhi a mais bonitinha para sentar no colo dela, eu disse, vou sentar também aqui, vou, né? Então, quer dizer, não tem cabimento. E está lá, e tu fala com o fulano, fala com o ciclano, agora botaram a culpa na Prefeitura porque a Prefeitura não dá um espaço maior para eles. Eles que se virem, né, meu amigo? Quem fatura é eles. E eles que façam no segundo piso em cima do estacionamento, se virem. Eles que se virem. Quanto é que roda nessa conta da Prefeitura? Que todos têm que ter uma conta ali, embora o dinheiro possa ser tirado no meio dia, mas passa naquela conta. Quantas previdências eles vendem? Quantos seguros eles vendem? Naquela vergonha daquela agência, os que têm um dinheirinho a mais, que os secretários e mais meia dúzia, são prime. Ó, quer ser prime? Aí prime é atendimento de outro jeito. É uma vergonha isso aí, é uma vergonha. É uma vergonha. E é força de faturar. E está lá. E quando tu vai falar no Bradesco, meu amigo, como disse, tem gente que vira siri na lata. Eu nunca vi disso. Então, na verdade, essas são as duas, as três, né? As três, a Petrobras, que roubaram até o petróleo, que não tiraram ainda. As placas de rua, que é vergonhoso. E também o nosso querido e amado Bradesco, que agora quer comprar caixa econômica. Está de olho na caixa. Está louco para passar a mão na caixa econômica, né? Já está um bochiche aí que vai comprar algumas ações. Quer dizer, é uma vergonha. E nós passamos todo dia na frente daquele Bradesco da Prefeitura. E aí a população, se vocês não fiscalizam, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Tem muito o que fazer. É vir aqui se espernear para ver se eles se mexem. Obrigado, senhora presidenta. Próximo vereador que fará uso da tribuna é o vereador Carlos Augusto da Rosa. Senhora presidenta, caros vereadores, público que nos assiste. Quero aqui, neste momento, cumprimentar o meu amigo Rony, lá da equipe de surfista, lá. E sempre olho para ti e digo assim, o esporte não permite que seu ídolo seja uma droga. Olha o que aconteceu agora com o nosso campeão, o meu nome dele mesmo, o meu nome da Carolina, o campeão, lá do MMA, o Anderson Silva, perdeu toda aquela hegemonia, aqueles títulos todos, por causa da droga, por causa do meu nome. Ben Johnson, na época de 80, o maior corredor. E o que eu venho trazendo à tribuna da Câmara, hoje, senhor presidente, eu tenho um requerimento voltado na Casa Legislativa 242, barra 2015, que se refere a uma comissão permanente antidroga que essa Câmara tem que instalar. Nós temos comissão da saúde, nós temos comissão de esporte, nós temos comissão de obra, nós temos comissão de redação de justiça final, tudo quanto é tipo de comissão nós temos. Mas o caos principal da sociedade, nós estamos realmente à mercê, que é a criação dessa comissão antidroga. A Assembleia Legislativa já se posicionou-se, já votou, e tem um detalhe que está funcionando. 150 câmaras de vereadores já têm realmente essa comissão permanente. Por que essa comissão? Essa comissão, hoje, ela tem as suas atribuições, e faz parte, queira ou não queira, da finalidade dos institucionais que cabem à Casa Legislativa. Eu quero, assim, criar essa comissão, quero o respaldo realmente de todos os senhores vereadores, e já quero parabenizar realmente a mesa diretora, que me deu uma sugestão enorme, que é isso aí é o caos que a família vem sofrendo, que temos que criar, porque recebemos verba. As instituições não governamentais, que trabalham com dependência química, as casas de terapeuta, os CAPES, eu posso dizer que qualquer entidade estão recebendo, o Codim, o Sered, estão tudo recebendo verba do governo federal, verba do governo estadual, e essa casa aqui, e essa casa aqui, aprovou para o ano de 2015, o ano de outono, uma média quase de um milhão de reais. E isso precisa ser mais fiscalizado, para ver como é que está o trabalho dessas entidades. E para nós ter força, nós precisamos criar o quê? Criar a sua comissão. Essa comissão vai ser elaborada por três, senhores vereadores, vai dar mais autonomia, vai dar a nós chegar no Comade, lá no Conselho Antidrogas, para nós discutirmos a ação. Eu acho que esse é o caos que vem tomando, a nossa causa hoje não é contra o homem, é a nossa guerra, eu sempre venho dizendo que é contra, realmente é as drogas. Então, eu quero lhe dizer, eu vim para essa casa legislativa, para lutar pela família, porque a família sempre será e sempre vai ser o maior projeto de Deus. Então, eu quero, encarecidamente, no meu gabinete hoje, meus assessores Almi, a Chile e a Ana presenciaram. Mães com filhos adolescentes, viu, Giovanni? Ali, Nossa Senhora das Graças, de 14, 16 anos, pedindo, assim, encarecidamente, Tonho, o centro de recuperação. Nós não temos na nossa região, e eu estou mandando para a Joinville, lá, opção à vida, em Birabeaba. É triste ver uma mãe daquela aclamando, um filho querer, realmente, o resgate da sua cidadania, e muitas vezes a sociedade não está abraçando como deveria abraçar. Após o centro de recuperação, que eles saem, onde é que está o andamento? Como é que está, realmente, a situação da família? Não tem assistente social, não tem psicólogo, e nós temos, não tirar ele do centro de recuperação, o presidente, e colocar ele no banquinho. Nós temos que dar uma ocupação, porque, senão, o traficante vem lá e pega de novo. Então, essa comissão não é nada mais eu pedir um agradecimento aos vereadores que fortalecesse essa tese. Não é eu que peço, não. São as famílias itajaíntes, os traficantes estão ganhando, os nossos adolescentes, de uma maneira tão, assim, perversa, que vocês nem imaginam. É triste, é triste. Como ontem eu levei um cidadão, e quando a gente deixa lá no centro de recuperação, a mãe vem chorando aos prantos. Por que isso aconteceu com o meu filho? Então, é a casa lamentável. E essa comissão vai ser suas atribuições, vai ter, realmente, a sua dinâmica de trabalhar. Eu vim para essa casa legislativa para levantar essa bandeira cada vez mais. Temos alcançado algum objetivo, como o Ismael me chamou e disse assim para mim, o deputado Ismael, calem, vai lá e crie essa comissão. Dinheiro tem do projeto Reviver, que o governo do Estado está disponível a colocar 12 milhões de reais, já no ano passado já colocou, nesse centro de recuperação. Aqui nós estamos... Aqui é o... Perdão, pátria, vereador. Então, aqui nós estamos, graças a Deus, trabalhando, mas precisamos ir mais ao frente. Isso aí. Então, pátria, vereador. Eu parabenizo o senhor, como também fez parte, e ainda faz parte, da Comissão da Criança e do Adolescente. Penso que essa comissão, que o senhor sugere, deve sentar com a Comissão da Criança e do Adolescente, que são jovens. Hoje também atendeu um garoto de 16 anos. Essa semana também foi até uma igreja evangélica aqui em Itajaí, que faz um trabalho de encaminhamento. Então, é muito triste para as famílias que têm essa situação em casa. Eu digo para vocês que nos assistem, todos aqui presentes, quem entendeu o próximo, se coloca no lugar dele. E nós temos que fazer isso. A imagem de semelhança de Jesus Cristo se colocar no lugar do próximo. Então, quando a família tem um amparo, as coisas podem acontecer sim. Então, eu parabenizo por o senhor trazer essa discussão, e eu penso que essa comissão, que vai ser, com certeza, vai se concretizar, tem que discutir bastante com a Comissão da Criança e do Adolescente também. Parabéns, vereador. Parabéns. Encerro da seguinte maneira. Nós pudemos entregar nossos filhos até para Deus, que Ele é dono a honra e toda glória, mas agora tem um detalhe triste e é entregar para um traficante. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador que fará os atributos é o vereador Fernando Pegorini. Meu muito boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a presidenta da mesa, em nome dela, cumprimento todos os vereadores desta casa, cumprimento o Farley, que terei a honra, obrigado pelo convite para participar hoje do teu programa, TVB Entrevista. E, na noite de hoje, faço uso da tribuna, falando da minha indicação de número 163, 2015, que solicita a substituição de carroças movidas à tração animal por uma estrutura metálica com carroceria, uma espécie de bicicleta totalmente elétrica, preparada para suportar grandes cargas. O veículo tem suspensão, banco com dois lugares, volante e iluminação completa, usando uma bateria que lhe dá autonomia para cerca de 50 km por hora, nos modos do projeto denominado Cavalo de Lata, já aplicado no Rio Grande do Sul. Esta indicação vem de encontro já com o projeto de lei ordinária número 10, 2015, do vereador Fabrício Marinho, que proíbe a utilização de veículo de tração animal na área urbana do município de Itajaí, e também o importante requerimento também da vereadora Ana Carolina, que vem buscar grandes informações também para corroborar com essa ideia do projeto. Eu, inicialmente, só tenho a parabenizar o vereador Fabrício e a vereadora Ana, que se preocupam com essa situação, mas eu fiquei preocupado com a situação também dessas famílias, como elas vão proibir e, posteriormente, do que elas vão sobreviver. Uma parte depois, vereador, por favor. Ok, vereador Fabrício. Então, eu busquei estudar um pouco via internet e achei esse projeto, que é muito interessante, o Cavalo de Lata, que, posteriormente, o pessoal da técnica, eu já vou pedir para deixar passar aí no ar. É um projeto de grande importância aqui para o município, é uma indicação que faço junto à FAMAI, me preocupando justamente com essas famílias. Claro que vai ter meu voto, o vereador Fabrício, quanto a esse projeto, e, inclusive, como relator da Comissão do Meio Ambiente, se depender de mim, meu relatório será favorável e terás o meu apoio. Ele conceda a parte. O vereador, boa noite a todos, a todas. Boa noite aí também ao Roberto Pereira, que é o diretor de proteção animal da FAMAI. E até, por conta dessa sua manifestação, dos da tribuna, vereador, primeiro, quero lhe parabenizar pela preocupação que nós também temos e estamos discutindo no gabinete, e a forma, porque da mesma importância que é a questão de proibirmos os maus-tratos, que é o objetivo primordial da lei, a violência, os maus-tratos ao animal, também nós temos a preocupação com relação à situação social e econômica dessas famílias, não são muitas, mas dessas famílias que sobrevivem dessa questão do recolhimento de lixo reciclável. Temos algumas alternativas já pensadas, mas vejo que essa sua indicação, ela vem de encontro, e por isso faço uso aqui nessa manifestação breve, para lhe parabenizar, mais uma vez, pelo apoio ao projeto de lei que a gente fez o encaminhamento, mas também pela sua ideia que vai de encontro à necessidade também das famílias que dependem, porque a ideia do projeto não é prejudicar as famílias, e sim nós acabarmos de vez com esses maus-tratos e essas questões todas que nós já vimos aí publicadas na imprensa e que não cabem mais para o município como Itagií, não cabem mais para lugar nenhum. Obrigado, peço só o pessoal da técnica que coloque o vídeo à disposição. Uma ideia simples, porém inovadora, pode mudar a forma de trabalhar dos catadores de lixo. e a iniciativa surgiu aqui em Santa Cruz mesmo. O engenheiro de produção Jason criou um carrinho elétrico chamado por ele de cavalo de lata para substituir as carroças na coleta seletiva. Trata-se de uma alternativa não poluente, de baixo custo, que nasceu com a preocupação com os maus-tratos aos cavalos. O projeto do cavalo de lata surgiu no final do ano passado partindo da iniciativa dos maus-tratos à causa animal, principalmente cavalos. O que ocorre em todas as cidades do Brasil é que muitas das pessoas que catam o lixo ou que vivem dessa maneira usam o cavalo por não ter condições de ter um equipamento melhor para coletar o resíduo, o lixo das cidades. Visando a eliminação do cavalo e da carroça, como estrutura antiga, eu resolvi bolar um sistema novo, atual, elétrico, que não polua, para auxiliar os catadores, as cooperativas e quem trabalha com coleta de lixo. O uso de carroças na coleta de lixo vem sendo um problema por vários motivos. Além da questão dos maus-tratos ao animal, um cavalo em meio ao trânsito pode ser um perigo. Então visa um produto que ele possa utilizar, um produto moderno, que ele possa se sentir bem utilizando, com um custo muito baixo em torno de um ou dois centavos por quilômetro rodado, com a capacidade de levar 350 quilos. A estrutura aguenta mais. O motor, nesse instante, para ter uma relação custo-benefício boa, a gente está fazendo funcionar com 350 quilos. O projeto cavalo de lata ainda está em fase de testes, mas tem tudo para ser um verdadeiro sucesso. O projeto cavalo de lata conta um veículo com um motor elétrico, com autonomia inicialmente de 25 quilômetros, nesse conjunto de baterias, mas dentro de poucos meses a gente vai agregar algum valor a mais para que possamos fazer em torno de 50 quilômetros. Além do sistema elétrico, é um sistema de pedaços. No caso de algum quebra ou pane, alguma coisa, a pessoa possa levar o seu veículo de volta para casa. Mais lento, mas ele consegue levar e consegue se mover. Já é uma marcha reduzida, onde ele vai andar devagar, mas vai ter força suficiente para levar o carrinho embora. Ele conta com freio a disco, padrão de moto, tambor nas quatro rodas, um sistema de molas, amortecedores na traseira para compensar o peso e os buracos do pavimento. Freio de mão e um freio estacionário para que ele possa parar o carro numa lomba, puxar o freio de mão, poder coletar e o carrinho ficar parado. Na frente, o sistema de freio é no guidão. conta com luzes de LED para sinalização lateral e faróis de LED para a noite. Jason criou o cavalo de lata para ser utilizado como meio de transporte para os catadores, substituindo as carroças puxadas por cavalos ou os carrinhos de tração humana. No entanto, a alternativa vem despertando interesses de empresas que trabalham com coleta industrial de resíduos, entre outras empresas. Tem mais o fator de peças. Peças são base de motocicleta. A usinagem é simples, não há nada que a pessoa que possa comprar num outro canto do país tenha que recorrer à minha. Ela pode ir numa loja de peças de bicicleta. A manutenção é simples, é barato, é feita de uma maneira que possa gastar e dar manutenção o menor possível. Baterias e a parte elétrica são facilmente encontradas as peças. Baterias são de carro, pode usar de gel, pode usar de ácido e os componentes eletrônicos que são facilmente utilizados e usados na indústria nacional. Para saber mais informações sobre esse projeto, basta procurar no Facebook Cavalo de Lata. Lá você vai encontrar e-mail e telefone de contato para tirar suas dúvidas sobre essa alternativa inovadora. Eu só quero agradecer à equipe do projeto Cavalo de Lata, senhora vereadora, e à Ana Paula, que é coordenadora do projeto, que me deram autorização a trazer esse vídeo aqui para esta casa, e também a parabenizar o engenheiro gaúcho, o senhor Jasson do Ani Vargas, que foi a pessoa que fez o projeto, que fez o carro, e, inclusive, se colocar à disposição, presidente, de trazer o carro aqui para a gente estar analisando. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. A vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins fará o tempo, o uso da tribuna, o tempo de seis minutos. Boa noite, Itajaí, boa noite a todos que nos acompanham. Eu vou ter que voltar à tribuna para falar de um assunto que está na boca de nove entre dez itajaíenses. a péssima prestação de serviço da empresa de transporte coletivo. O povo sabe que está ruim. A imprensa divulga todos os dias que está ruim. Os vereadores sabem que está ruim. O seu prefeito tem conhecimento que está ruim. Tem ação judicial. E nada, senhores. Nada. Os vereadores dessa casa sequer resposta dos requerimentos têm. Porém, no ano que se passou, foi dado o aumento solicitado pela empresa, que hoje é R$ 13,30. O roubo de R$ 13,30, que posso dizer aqui com tranquilidade, que é uma das tarifas mais caras do Estado de Santa Catarina e não dá contra a prestação que a gente precisa, não tem ar-condicionado. Isso era uma reclamação minha antiga. Hoje, nem fazer o horário do itinerário completo ele faz. Não chega no horário. A gente começou com as reclamações dos alunos, chegavam tarde na sala de aula, as professoras ligavam para os pais, não acreditando que podia ser, mas agora acontece atrasar em até uma hora. É inconcebível. É inacreditável. E isso, senhor presidente, o senhor prefeito, no ano de 2013, fez uma comissão para que essa comissão, esses três funcionários, esses servidores efetivos, fossem fazer algumas linhas e verificassem os problemas da empresa de transporte coletivo. Esperei. passou um tempo com a agente fiscalizadora, solicitei a documentação e fiquei admirada pelos detalhes que foram exatamente a realidade. Ônibus sujo, não tem cobrador, o ônibus vinha cheio demais, às vezes estava quebrado, o itinerário não chegava, não complementava o itinerário, atrasava. E ainda na semana passada eu recebi da empresa, acredito que os senhores também, um documento pedindo mais esforço para que tenha corredor de ônibus. Eu acho que a empresa está correta, mas não justifica, não justifica de forma nenhuma a má prestação, porque isso pode até justificar um pouquinho o itinerário, porque não tem corredor de ônibus, como também não tem o transporte integrado, que já deveria estar pronto em 2007. Nós estamos em 2015, só isso e mais nada. Então, senhores, um pouco atordoada do que fazer, fui atrás do contrato, novamente, contrato e concessão, que é da empresa esse transporte coletivo junto à Prefeitura Municipal. E na cláusula quarta diz o seguinte, a concessionária coletivo se obriga a prestar serviço adequado aos usuários. Aquele que satisfazer as condições de regularidade, não temos. Continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. Isso não é... Isso aqui, senhores, esse contrato aqui, ele não está sendo cumprido. Ele não está. Todos sabemos que não está. Então, hoje, para encurtar, eu fiz uma indicação para o senhor prefeito para que a Procuradoria Geral se atente a esse contrato, que fala dos deveres e as obrigações, não só da coletiva, como da Prefeitura, que é o de fiscalizar também esses trabalhos. Para que ele abra uma comissão, agora não lembro se a palavra correta seria uma comissão, mas que ele destaque alguns profissionais para que faça advertência, para que multe ou que cassisem os serviços dessa concessionária em Itajem por conta da má prestação de serviço na nossa cidade, que não é de hoje, diga-se de passagem. Essa foi a minha indicação de hoje. Quero deixar registrado e uma boa noite para todos vocês. Obrigada. O vereador Nabora Afonso Arruda Coelho fará uso da tribuna ao tempo de seis minutos, nobre vereador. Boa noite a todos, boa noite ao público que nos assiste. Uso a tribuna vereadora Dulce para colocar para a senhora os projetos existentes por parte da administração pública é de livre conhecimento dos vereadores e a Secretaria de Gestão está à disposição para todo e qualquer vereador que queira verificar os projetos. Os projetos estão em execução, propor soluções que possam ser adaptadas. a execução de obras que tratam de mobilidade onde você tem o trânsito frequente e ela tem que ser executada junto com o movimento das vias porque nós não temos outras alternativas, eles precisam sofrer adaptações no decorrer das obras. só que todo o vereador principalmente os vereadores da base mas isso é aberto aos vereadores de oposição que queiram conhecer dos projetos e participar dos projetos que façam a visita à Secretaria de Gestão que é responsável por a obra da Reinaldo Schmittaus e a obra também da Stefano Zevanoli para que possam verificar e propor e tirar suas dúvidas para que possam dar resposta aos eleitores de moradores dos bairros e acho que propõe a senhora que já que o Cordeiros tem o maior número de vereadores dessa casa que façam a comissão e vão conhecer o projeto propor mudanças se for o caso e adaptar o projeto está em execução ainda permite que sejam feitas algumas mudanças mas que vão lá discutir e conversar é muito mais complicado é você deixar e executar e depois criticar o que está sendo feito então somos vereadores da casa temos o direito de fiscalizar e devemos exercer esse direito vereador José Alversino com relação a renovação do contrato da O da empresa comungo com o senhor que a empresa presta um péssimo serviço e não deve ser renovado e esse é o entendimento da prefeitura também o vereador Paulinho não está conosco com relação às obras que estão em execução da Stefano Zevanoli já foi colocado para a Secretaria de Gestão que faça a fiscalização e faça as mudanças necessárias para adequar aquilo que foi proposto dentro do edital e a empresa que ganhou tem que cumprir o que está no edital essa é a nossa obrigação essa casa tem participado de forma ativa e a vereadora Dúcio faz parte da comissão de saúde no sentido de buscar uma solução que possa mudar a questão com relação a dengue que as pessoas possam encarar e fazerem a sua parte se a população não se enganjar na mudança dos hábitos e fazer o seu controle dentro da sua residência de cada 10 focos 9 é nas residências a dengue ela tem início e meio ela não tem fim ela passa a conviver conosco e isso exige que nós tenhamos que mudar nossos hábitos nós participamos através da comissão junto com a Secretaria de Educação e o Comitê de Crise elaborando um questionário que vai ser entregue em toda a rede municipal de ensino de Itajaí a rede pública e privada tem um questionário com 10 perguntas que vai ser encaminhado os alunos irão levar para casa e pedimos que os pais e responsáveis somente não respondam aqueles questionamentos verifiquem na sua casa os vasos tampa de caixa d'água tudo ali que está sendo questionado para que nós tenhamos um parâmetro do que está acontecendo então que os pais responsáveis façam a sua parte para que a criança se torne o grande o grande responsável pela mudança de conceitos e a mudança cultural que nós temos então precisamos que pais responsáveis ao receber o questionário verifique na sua casa aqueles 10 itens que estarão ajudando a cidade e permitindo que nós possamos iniciar uma mudança cultural com relação a nossas práticas no dia a dia a dengue é muito séria a dengue mata então a responsabilidade nossa mudar isto a dengue tem início e meio ela não terá fim ela passará a conviver conosco então conclamo a todos que ao receber o questionário em suas casas levado pelos alunos da rede municipal verifiquem os itens antes de responder e respondo com tranquilidade o que nós queremos é ter uma informação correta de quais procedimentos estão sendo adotados e o que nós precisamos mudar em termos de informação prevenção para que nós possamos empatar essa batalha nós não vamos ganhar mas precisamos trabalhar dessa forma obrigado boa noite o último vereador que fará uso da tribuna o vereador Tiago da Silva Morastoni boa noite senhor presidente senhor secretário vice-presidente segunda secretária mesa diretora saudando a vocês saúdo todos os nobres colegas vereadores e vereadoras saúdo o público presente em especial todos aqueles que em casa nos acompanham através da TV Câmara senhoras e senhores eu não iria fazer uso da tribuna hoje agora venham ocupar esse espaço e fazer uso desse expediente vereador Fernando Pegorini pelo fato de que tenho percebido e algo que tem me deixado um pouco inquieto que muitas discussões que são trazidas a essa casa ou são discussões politiqueiras ou são discussões inúteis ou é uma grande perda de tempo o que nós estamos aqui fazendo nós não somos deputados estaduais somos vereadores nós não somos deputados federais somos vereadores nós não somos presidente governador a cada esfera a cada âmbito existe uma discussão pertinente cobrem dos seus deputados cobrem dos seus senadores dos nossos agora entendo que sim em alguns momentos a gente pode vir aqui e trazer a nossa insatisfação de cidadão cidadão brasileiro cidadão catarinense agora façamos o nosso trabalho de vereador de discutir a cidade será que faltam problemas a serem discutidos será que faltam propostas projetos pensamentos a serem discutidos podemos começar a elencar vão faltar dedos vão faltar dedos não acho errado vir aqui cobrar probidade eu mesmo fiz isso vereador Giovanni meu companheiro de partido na semana passada eu tive usando essa tribuna pedindo cadeia xadrez cana para os corruptos do PT como pedir cana cadeia para corrupto de qualquer partido a corrupção é um mal que aflige o nosso país acaba com todos nós afeta todos nós políticos quando a gente vem aqui para essa tribuna fazer demagogia fazer discurso vazio fazer de conta a gente está fortalecendo esse sistema corrupto dou um exemplo hoje o vereador Zé volta a falar de um caso que tem deixado todos nós estupefatos que é a Petrobras pedir a punição do PT e eu acho que tem que tem que punir como eu falei não tem que punir tem que botar na cadeia no xadrez e não é fazer que nem fizeram com os outros que foram experimentar uma semana de cadeia e estão na rua é cadeia mesmo mas a gente não vê pedir a prisão por exemplo do pessoal do PP que também estava envolvido está diretamente envolvido no caso da Petrobras é vereador Calinho do PP do seu partido tem a mesma coragem de vir aqui pedir cadeia de pedir probidade de pedir que as coisas sejam como devem ser agora a gente vive um momento muito complicado onde a boataria toma conta das redes sociais ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira nesse país ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira na imprensa ninguém sabe mais vereador Lu o que é que realmente está acontecendo ou vai vir a acontecer agora nós aqui eu e os senhores todos independente de partido independente de posição política temos uma responsabilidade muito grande com as nossas palavras com os nossos atos com o que a gente escreve com o que a gente fala porque nós somos representantes legais da população nós somos lideranças políticas desse país e isso senhoras e senhores requer de nós compreensão clareza nas coisas não ficar na internet como já vi pessoas daqui e de outros municípios vereadores agentes políticos propagando besteira que não tem fundamento nenhum basta fazer uma simples pesquisa pesquisa eu não estou falando de uma pesquisa de doutorado não eu estou falando uma pesquisa de Google Google it um Google basta dar um Google em algumas coisas para saber que tem muita besteira sendo falada por aí e que não cabe a gente repercutir esse tipo de baboseira porque a gente só prejudica o andamento o desenvolvimento da política do país que independente de quem quer que esteja no poder vereadora Dulce ela deve sempre ser progressista sempre olhando para frente senhoras e senhores desculpe o desabafo mas eu acho que em certos momentos a gente tem que cobrar responsabilidade de quem deveria ser responsável acima de tudo até para dar o exemplo obrigado o parlamento é para isso mesmo obrigado vereadora uma boa noite a todos senhores encerrados os da tribuna eu consulto os senhores vereadores se podemos prosseguir tenho aqui a ciência de todos pois bem senhores suspenso então o intervalo regimental permanece a sessão em aberto vamos prosseguir com o enfrentamento da hora do dia em segunda discussão e segunda votação o projeto de emenda à lei orgânica número 1 2013 autoria do vereador Tiago que já foi aprovado em primeira votação que trata de alterar os parágrafos primeiro e segundo do artigo 198 senhores a rigor a segunda votação é apenas para a a questão de redação uma vez que o mérito eventualmente já teria sido dirimido mas como o nosso regimento não é claro a esse respeito está novamente aberta a discussão palavra a palavra fica votada aí obrigado eu não vou aqui me tornar repetitivo acredito que essa discussão ela já foi bastante aprofundada na primeira votação e o nosso regimento e a lei orgânica prevêem um prazo de 10 dias entre a votação da primeira e da segunda da segunda oportunidade mas reitero aqui somente algumas questões que já foram bastante debatidas primeiro que parabenizo a legislatura passada pela proposição ela em si é uma proposição de cunho muito bem intencionado mas que infelizmente na prática não funcionou nós tivemos aqui a exemplo do que na prática não funcionou nós tivemos aqui a oportunidade durante duas votações dois anos seguidos de rejeitar de reprovar o aumento até para mandar um recado político porque essa decisão seria derrubada na justiça garanto isso aos senhores mas tivemos a oportunidade de aqui derrubar e eu fiz a minha parte votei contra nas duas alguns outros vereadores também mas infelizmente foi aprovado então no final essa boa intenção ela não se aplicou a boa intenção ela poderia existir sim dar um recado político de pum não não aceitamos esse aumento não aceitamos esse fortalecimento até porque se o serviço está ruim da forma que todos nós sabemos aqui essa casa que é a casa do povo a casa da defesa dos interesses do povo não dos interesses do governo essa casa poderia dar um recado político infelizmente não deu então eu só reitero aqui reforço que esse projeto nada mais é do que o restabelecimento da legalidade das coisas é muito cômodo dizer que a câmara de vereadores aprovou mas não é a câmara de vereadores que tem esse dever cabe ao legislativo a fiscalização dos atos do executivo delegar a fixação de valores a câmara de vereadores vereador Giovanni acarreta numa severa lesão ao sistema de freios e contrapesos que serve de base fundamental a estrutura estatal da república federativa do Brasil quem fiscaliza não pode executar então o que se faz aqui é único e simplesmente restabelecer a legalidade a constitucionalidade que não é somente uma compreensão subjetiva a julgados diretos dos tribunais que entendem dessa forma senhoras e senhores tenho certeza que se em algum momento aqui nós derrubássemos o valor do transporte coletivo se nós derrubássemos se nós derrubássemos se 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 porque tivemos a oportunidade e não o fizemos faço uma ressalva saio fora dessa porque tive graças a Deus a consciência em ambas de votar contra se nós tivéssemos derrubado na justiça essa nossa derrubada seria derrubada também mas assim não foi não fizemos o que nós poderíamos ter feito então eu deixo os senhores muito à vontade porque eu particularmente votei contra e votarei contra quantas mais vezes esse projeto vier para a Câmara mas é uma atividade que não é nossa é uma atividade que transfere uma responsabilidade que só prejudica o caráter fiscalizador do vereador porque ele já está avalizando anteriormente ele está dizendo não foi aprovado então realmente são os 3 e 30 que merece ser cobrado e nos prejudica na condição de fiscalizadores de um serviço que deve ser poderia ser inclusive subsidiado pelo poder executivo e fica aqui uma sugestão por que que o poder público municipal de Itajaí exemplo de tantos outros pelo país não subsidia o transporte coletivo fica a indagação mas aqui senhoras e senhores por favor fiquem muito à vontade para votar a favor ou contra até porque votando contra e é uma grande opção esse ano nós teremos que votar novamente o transporte e eu já adianto meu voto aqui que é contrário se ele estiver por aí deixo à vontade dos senhores presidente muito obrigado acabou meu tempo e parabéns ao senhor pela boa intenção novamente foi discutido sem dúvida uma intenção muito democrática pois não valeu ainda discussão senhor presidente pois não senhor presidente eu acho que o vereador não pode fugir das suas atribuições nós todos presenciamos a planilha como foi feita este ano a planilha todos nós vimos o cálculo que eles fizeram vereador Tiago era de 2 e 45 3 e 45 a primeira medida que o conselho a concessionária e o executivo elaborado com a pressão dessa casa legislativa por muitos senhores vereadores chegamos a um cálculo de 3 e 30 então eu acho assim na minha opinião que essa que essa casa tem sim participar desse projeto dessa magnitude que é o transporte coletivo nós não podemos fugir das nossas atribuições o povo nos paga o povo nos elegeu para nós tomarmos uma atitude primeiro quero parabenizar também o vereador proponente da matéria na legislatura passada que trouxe realmente para nós discutirmos tarifa então se nós ficarmos com medo de dizer para a comunidade que nós votamos no preço x e tudo bem eu acho que aí realmente fugimos dessas atribuições quero dizer o seguinte que a única vez que a concessionária vem aqui falar com os senhores vereadores juristas advogados todo mundo aqui RH tudo conselho vem para discutir transporte coletivo com a câmara de vereadores agora se nós deixarmos e aprovarmos esse projeto aqui eu tenho certeza que eles vão fazer assim nem da bola essa casa já legislou para o executivo colocar quatro fiscais realmente efetivos estão sendo pagos para isso mas a fiscalização também tem que ser cabível a nós nem que seja de tarifa nem que seja de alteração de linhas mas eu acho que na minha opinião eu votei contrário da última primeira votação e votarei com o mesmo posicionamento eu acho que não tem problema de fugir da raia eu acho que nós temos que discutir tarifa assim aqui agora vamos tirar uma lei que otorga para nós julgarmos para nós fiscalizarmos seja onde é que for que tarifa só baixou ia colocar 13,45 com a pressão do legislativo passou para 13,30 vereador é essa situação por isso só conto o seu projeto muito obrigado uma palavra senhor presidente pois não senhor presidente eu sou uma das pessoas que mais admira a sua perspicácia inteligência enfim e muito embora eu assim o considere eu quero dizer que não é pessoal jamais é pessoal algumas coisas aqui não devem ser tratadas de forma pessoal e não entendo da forma como o vereador Carlinho está colocando porque não acho que seja aliás eu não acho eu tenho certeza que não seja a atribuição do vereador discutir preço público e o valor da 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 passagem ela é ela é eu entendo ela como um preço público até porque ela é um serviço divisível e nós não estamos aqui para fazer um plebiscito do sim ou não pelo valor que já nos vem colocado pelo conselho isso é que vem para nós discutir se aprovamos ou não nós não discutimos aqui aqui passa a acontecer uma discussão que não tem a ver com a lei que não tem a ver com o projeto de lei que aqui vem que é a discussão se o ponto de ônibus está bom se não está se as linhas estão atendendo se não estão e realmente eu concordo aqui com a colocação dos vereadores que o serviço é deficitário mas não é o momento quando se vem um projeto de lei para discutir preço nós estamos fugindo do assunto quando nós passamos a discutir aqui sobre o mau serviço prestado pela empresa de transporte coletivo que até com placa do terminal rodoviário foi motivo de chacota em rede nacional então eu com todo respeito também ao vereador Calinho Mecânico eu entendo que não seja e tenho a convicção de que não é a atribuição do vereador dizer sim ou não por um preço que já vem fixado para nós nós não discutimos aqui não aqui nós não exercemos pressão não vamos ser aqui estou sendo vamos ser sinceros com a nossa colocação de que não há essa discussão já vem um preço e aí nós apenas acabamos sabendo de que forma que esse esse valor é chegado com as planilhas com os custos apresentados por nós mas nós aqui não conseguimos na nossa discussão na nossa votação diminuir preço apresentado já pelo conselho então o vereador Tiago Morastoni entendo que o seu projeto ele realmente vem de encontro ao que eu entendo como correto nessa questão da definição do valor da passagem do transporte coletivo por isso eu já me manifesto aqui como o voto como diria o nosso saudoso vereador Carlos Elin o voto da bancada do PPS será unânime em favor do seu projeto de lei ainda em discussão a palavra senhor presidente pois não eu o vereador Fabrício falou agora que essa casa não cabe essa casa discutir o aumento ou não do transporte coletivo eu sou obrigada a me manifestar porque se a Câmara de Vereadores não discute o valor dessa tarifa quem é que vai discutir? já sei o conselho conselho vereador Calinho um conselho que é formado pela Secretaria do Urbanismo pela Secretaria da Fazenda pela Secretaria da Habitação pela Secretaria de Obras pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Desenvolvimento Social um conselho que vem como representante a Agricultura o Codetran daí entra o Sindicato de Contadores Associação Empresarial Citra Roit Associação de Moradores e Univalho é esses aqui que vão discutir aqui nós estamos colocando uma responsabilidade enorme eu acho que um assunto desse tem que ser discutido em conselho tem que ser discutido em Câmara tem que arrumar outra coisa para discutir inclusive porque se discute pouco se discute pouco e o que se discute não é o suficiente porque se fosse suficiente vereador Fabrício hoje nós não precisaríamos estar fazendo requerimento saindo requerimento dessa casa para a empresa de transporte coletivo reclamando o óbvio que nós estamos falando o óbvio e não estamos sendo ouvidos daí o senhor quer deixar essa responsabilidade só para esse conselho para depois só o senhor prefeito sancionar conselho este que não teve nem a capacidade de no período que o senhor prefeito deu assim diz o prefeito ele disse o que contrate um técnico para fazer avaliação dessas contas porque senhores quando essa empresa solicita o aumento ela tem que trazer uma planilha ela tem que dizer o que ela gastou o que ela ganhou quanto é que ela gasta gasolina de pneu se a frota aumentou se a frota diminuiu se o número de empregados diminuiu ou não essa explicação tem que estar ali e ali ela vai dizer o porquê do valor que até hoje não me convenceu 3,30 eu como vereadora tão advogada quanto o senhor porque eu não sou técnica daí o conselho que tem menos condições que a gente tem que fazer isso e não faz era de responsabilidade deles eu li aqui uma ata no dia do aumento o conselho liberou esse projeto para vir essa casa sem o apoio de um técnico responsável daí o povo tem que sofrer essas consequências não isso tem que ser barrado por essa casa sim porque nós representamos o povo não apenas o conselho apesar de digo repito é um conselho sério tem pessoas sérias lá trabalhando mas esses vereadores estão aqui exatamente para contar desses detalhes para levar para a comunidade o que está acontecendo para detalhar os detalhes veja isso vereador Calim e daí o senhor vem me dizer que não cabe essa câmara discutir cabe cabe discutir cabe negar se o vereador estiver bem consciente que está certo aprova se for o justo como foi aconteceu em uma sessão extraordinária aqui numa quinta-feira pela manhã e uma única discussão o assunto deveria ser discutido duas deixa aqui registrado não vou dar a palavra e vou continuar de falar só um pouquinho vereador Calim só um pouquinho então eu não acho justo essa casa aqui tem um orçamento de aproximadamente 35 milhões por ano ela pode quando esse projeto vir para casa pagar um avaliador que vem explicar dois mais dois para a gente pode o conselho não ter essa condição e o conselho não fez não fez até hoje posso dizer para o senhor que já teve aumento que nem passou pelo conselho que foi motivo de ação judicial então eu tenho que confiar no conselho que a cada mandato vai ter uma mudança não o vereador Fabrício tem que vir para essa casa sim eu já vi essa casa votando já vi projetos inconstitucionais vários que me envergonham que eu encaminhei para o Ministério Público agora isso aqui foi aprovado não deveria ter sido do vereador deveria ter sido encaminhado o senhor prefeito mas foi aprovado é sancionado não é o senhor prefeito que está pedindo para tirar essa atribuição então a gente tem que assumir a responsabilidade sim é uma carga nossa agora só porque a gente vai lá e tem a única matéria vereador o senhor está chegando agora nesses dois anos que lota essa casa o povo quer saber e para a gente saber a gente tem que ver o material e para a gente ver esse material sem estar junto a gente precisa de um técnico e esse técnico pode vir nessa casa sim não cabe ao conselho o conselho dá o primeiro palpite e o segundo tem que vir aqui tem que parar com isso vereador Calim 30 segundos eu esperava que esse projeto até saísse da bancada que dá sustentação ao governo mas ainda veio da oposição trazer esse projeto para acabar essa casa que toda a vida votaram contra realmente eu acho que é uma realidade que eu estou contando então eu quero dizer para o amigo Tiago Tiago que eu acho assim na minha opinião nós não podemos tirar o conteúdo comum com toda a palavra da Ana Carolina e parabenizo o vereador Pisset na legislatura passada que trouxe essa casa tem que discutir a única vez que eles vão ter respeito vereador Zé é a hora que nós aprovamos esse projeto é a hora que realmente entendesse a base vem para cá conhecer o plenário conselho tudo junto muito obrigado pois não ainda em discussão a palavra presidente a discussão está acalorada sempre que e sempre acontece dessa maneira presidente quando falamos de transporte público eu acho que a colocação do Tiago companheiro partido foi muito bem colocada do Fabrício também a da Ana também mas algumas colocações vereadora Ana da oposição aqui nossa bancada vem para cá para discutir algo que já vem redondo a discussão pode ser feita e acontece agora nós não temos poder de mudar o valor que já vem redondado de lá já vem estipulado então nós temos que ter outro caminho eu pergunto os senhores que são advogados mudar a lei para nós ter não a discussão houve aqui os senhores vereadores 21 vereadores representantes do povo itajaense daqueles que menos tem que eles que usam o transporte coletivo nós temos condições não 3 e 20 é muito nós temos prefeito vamos passar se for 3 reais ou 3 e 10 mas acontece que quem manda é o governo é a maioria do governo quando que vai ser reprovado um projeto desse pô é complicado as coisas sabe a gente entra numa linha de discussão desculpe porque sabe eu não estou contra as palavras da Ana eu não estou contra as palavras do vereador Fabrício sabe as coisas é difícil se entender muitas vezes como que um projeto vem para essa casa que não é discutido é discutido sim agora a discussão nós fizemos senhores fizemos mas sim ou não essa é a conclusão não podemos dizer agora vamos vocês que são advogados podemos mudar a lei para que tenhamos poder como o conselho tem e eu assim eu respeito muito aquele conselho na semana que vem vereadores eu estou lá com dois dois moradores de Itajaí que reclamam sinceramente do transporte a grosseria de alguns motoristas coisas que não cabe ao transporte público o que eu vou fazer vou levar elas no conselho para lá colocar para o conselho o que elas vieram colocar para mim então assim cara esse assunto pessoal está pelo amor de Deus agora o governo manda eu vou repetir terminar a maioria é do governo como é que eu vou votar contra o governo se eu sou do governo sabe é complicado então aqui nós podemos só falar sim ou não nós temos que mudar em outra fonte e eu sinceramente não sei dizer Tiago dou uma parte não sei dizer onde é que nós podemos mudar Tiago por favor obrigado vereador Giovanni senhores vereadores vereador Calinho eu sinceramente gostaria de saber em que momento foi esse que era 3h45 e a gente conseguiu baixar para 3h30 porque se houve essa reunião eu não fui convidado talvez só os senhores do governo agora o senhor tem essa posição agora mas na hora do voto votou favorável algo incompreensível eu sinceramente digo que aqui não é um projeto de vereador de situação ou de oposição é um projeto de um vereador que é um advogado se eu fosse um médico um engenheiro ou qualquer outra profissão não tivesse a compreensão jurídica do que está acontecendo talvez eu não tivesse proposto agora é um projeto de conhecimento técnico conhecimento técnico este que nos falta e aí a vereadora Ana Carolina falou muito bem falta a nós se falta a nós falta muito ao conselho falta ao conselho a prefeitura tem condições os senhores já votaram aqui já tiveram acesso a planilha com conhecimento de causa sabendo que estava sendo votado cada coisa cada ponto cada situação eu sinceramente sou advogado não sou contador não sou não tenho conhecimento nenhum nessa área para compreender o que é correto ou não agora eu acho muito perigoso o seu discurso de um vereador de oposição estar apresentando um discurso um discurso muito perigoso muito perigoso de alguém que está restabelecendo da legalidade então senhoras e senhores eu gostaria de como líder da bancada do PT solicitar a suspensão dos trabalhos e reunir com todos os senhores porque se for compreensão da maioria que está equivocado eu retiro esse projeto eu retiro o projeto mas não esqueçam os senhores que vão ter que votar esse aumento daqui a pouco de novo então presidente solicito a suspensão dos trabalhos os trabalhos estão suspensos pelo prazo regimental convido a todos os senhores vereadores a fazerem a comparecerem ao plenarinho claro os que queiram agora o seguinte aproveito para atendendo aos termos do requerimento do vereador Giovanni fazer um convite a nobre comissão de moradia casa e lotamentos populares vereador Douglas vereador Giovanni vereador Laudelino para que marque uma uma visita ao loteamento de São Francisco a fim de que nós todos a presidência vai junto inclusive para que a gente possa avaliar como é que está aquele loteamento chamamos o o secretário não é como tem essa comissão vamos fazer uma visita oficial não é tá bem vereador suspenso posso então podemos sim e devemos semana passada marca marca com o secretário lá marca com a comissão Giovanni e nós vamos todos lá tá bem fizemos isso com prazer acompanhar acompanharei o senhor suspensa a sessão senhores estamos na mesma compulsão ainda está faltando vereador aqui é a mesma tá presidente eu vou reiniciar a sessão e dou a palavra para o senhor fica tranquilo sessão reiniciada a palavra com o vereador Tiago que pediu a suspensão pela ordem obrigado presidente senhores vereadores senhoras vereadoras tendo em vista que essa matéria já foi deliberada votada na primeira oportunidade nós tivemos uma oportunidade de discuti-la tranquilamente agora esse argumento pífio de que é um projeto de oposição que envergonha então como eu disse um projeto de um advogado os senhores terão agora a oportunidade de derrubar esse projeto terão a oportunidade de votar contra o pedido de retirada que eu vou fazer porque se é tão estranho um vereador de oposição fazer esse pedido está sendo pedido aqui a retirada do projeto caberá aos senhores deliberar eu que em todos os momentos deixei cada um dos senhores muito à vontade para votar a favor ou votar contra o projeto até porque entendo que democraticamente a intenção dele sempre foi muito boa mas não funcionou já visto que em nenhum momento foi aqui derrubado o valor eu estou pedindo a retirada fiquem à vontade para votar a favor ou contra essa retirada e fiquem à vontade também para apresentar o mesmo projeto a minha compreensão como advogado não vai mudar e o meu voto vai ser favorável então presidente gostaria que o senhor submetesse na forma regimental a equiescência do plenário o meu pedido de retirada desse projeto de lei obrigado pois não vereador olha eu estive consultando a nossa procuradoria assessoria controladoria e tendo em vista que o projeto está em segunda votação portanto ainda em deliberação na forma do 130 se não me engano artigo 130 do regimento é possível o senhor retirar sim só que nesse caso diferentemente do que foi do que foi levantado antes em questão de ordem eu tenho que consultar o plenário porque está em deliberação por isso eu vou consultar o plenário aqueles que forem favoráveis à retirada do projeto na forma do seu proponente do que o seu proponente requer permaneçam como estão os que forem contrários se manifestem quem quer retirar quem quer retirar foi isso não senhores senhores eu 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 vou vou de novo explicar aqueles que forem favoráveis à retirada do projeto segundo o que o seu proponente manifesta permaneçam como estão aqueles que forem contrários e querem que o projeto seja votado seja votado não é se manifeste pois bem então olha só votaram contra o pedido de retirada o vereador Dedé o vereador Fabrício o vereador Lamen o vereador Afonso o vereador Oswaldo o vereador Mafra a vereadora Neuza o vereador José o vereador Pegorini o vereador Antônio e a vereadora Dulce o seu projeto ainda está em discussão não haverá mais quem queira discutir em votação o senhor ainda quer a palavra com relação para discutir o projeto pois não agora a retirada já foi o senhor perdeu o vereador eu acho que não é a brincadeira me perdoe vereador a palavra é sua obrigado presidente presidente nós temos discutido e a intenção do projeto era que essa casa pudesse participar das decisões com relação ao reequilíbrio econômico do contrato que estabelece o edital de concessão do serviço público nós tivemos duas oportunidades para fazê-lo o edital ele determina quando é elaborado quais são as regras do jogo as regras do jogo quando foi feito o edital em 2007 estabeleceram a quem caberia analisar as planilhas e estabelecer o reajuste de contrato isso ficou estabelecido que seria responsabilidade do conselho que é paritário e tem esta função a esta câmara de vereadores caberia referendar o reequilíbrio do contrato estabelecido pelo conselho ou não essa era a função da câmara de vereadores a gratuidade o subsídio ou qualquer forma de benefício a ser concedido tem que estabelecido no edital que concede a concessão em 2007 não estabelecia esta gratuidade ou algum outro tipo de benefício que estabelecesse e que pudesse ser concedido pelo poder público sem romper aquilo que estabelece o contrato então essa situação e faz parte dessa casa que nós possamos participar da elaboração do próximo edital estabelecendo qual as regras e qual o tipo de transporte nós queremos e aí determinar vereador Giovanni se essa casa vai ter poder de tomar alguma decisão com relação ao reequilíbrio do contrato mas tem que estar estabelecido lá no edital que vai conceder esse benefício isso não pode ser determinado ou mudado no decorrer do contrato existente então o que essa casa tem que fazer é participar da elaboração do edital pegando subsídio e dando informações para que nós tenhamos um transporte que queremos e fiscalizar aquilo que vai ser feito pela empresa ganhadora ou as empresas ganhadoras então é isso que tem que ficar muito claro a essa casa cabe fazer e era o objetivo do projeto que nós pudéssemos acompanhar o entendimento e que está demonstrado nessa casa que não se atingiu o objetivo porque as regras foram estabelecidas dentro do edital e é isso que tem que ser mudado no próximo edital a ser feito que essa casa tenha uma outra função e aí fica estabelecido a quem cabe fiscalizar a quem cabe conceder e a quem cabe analisar a planilha então é que isso tem que ficar muito claro para a população que é isso que está se restabelecendo e a função dessa casa é fiscalizar e é isso que nós vamos tentar participar e elaborar obrigado presidente pois bem em votação senhores mas eu vou dizer eu consulto assessoria se emenda a lei orgânica o presidente não vota então tem que abrir votação para mim meu voto não está na tela o sistema não aceita minha digital para encerrar a sessão nessa quinta-feira eu não consigo votar na única vez que eu podia fazê-la mas vamos lá eu vou me abster é claro porque o projeto é meu se eu votar favorável eu conto vai dar polêmica então me abstenho o vereador Douglas não está e o vereador Maurílio não está o vereador Paulo não está votaram contrário a vereadora Ana o vereador Carlos e o vereador Oswaldo e os demais vereadores então 14 votos foram favoráveis está aprovado em segunda discussão declaração de voto senhor presidente pois não pois não vereador Oswaldo muito obrigado presidente senhores vereadores por seguir a compreensão jurídica a respeito do projeto agradeço por seguirem esse entendimento agradeço ao presidente que foi o proponente da mudança anterior por se abster eu faria exatamente o mesmo mostra somente a sua grandeza agora vereadora Ana Carolina uma eterna defensora dessa questão compreendo o seu voto e digo que foram salvos pelo gongo hein obrigado valeu presidente declaração de voto senhor presidente eu na verdade eu queria declarar dois votos um na primeira votação de manutenção da pauta né deixar correr a pauta já existente e a segunda pela votação contrária ao projeto o porquê que eu quero me justificar na primeira eu acho que qualquer vereador dessa casa tem o direito de botar o projeto que quiser fazer qualquer situação que lhe cabe na cabeça que vai beneficiar a população e a partir do momento que eu boto um projeto de lei em votação eu tenho que ter consciência de que esse projeto de lei principalmente depois de uma votação ele tem que tramitar e a tramitação dele é de responsabilidade do proponente o vereador Tiago Morastoni meu amigo e não quero discutir aqui a a legalidade do do projeto ou não eu quero dizer o seguinte se eu tivesse colocado o projeto eu deixava seguir até o final como seguiu por isso que eu votei a favor da manutenção do projeto na casa e votei contra por conta de não aceitar e não acreditar que só porque nós não conseguimos mudar só porque nós não temos a prerrogativa de falar de valores aqui a gente vai estar vamos dizer nos abstendo de discutir uma situação uma matéria que é da comunidade a gente participa a gente está aqui mesmo com as sessões polêmicas por conta do valor já vir fechado vota sim ou não mas se nós votássemos não voltaria para o executivo refazer a proposta voltaria então quer dizer que o voto sim ou o voto não ele passando ou deixando de passar passa não ele volta ele volta para a matéria de discussão do executivo se não passar na casa mas a grande realidade é o seguinte perdemos a oportunidade de estar discutindo uma matéria que é de interesse da população mesmo tendo essa prerrogativa de estar definindo valores aqui no momento mas acredito que a maioria vence e eu vou contra a maioria e acredito ainda na democracia e na discussão muito obrigado claro de voto senhor presidente senhor presidente declaro meu voto até o contrário já visto que eu acho que isso era a prerrogativa do legislativo sim quero dizer até para o vereador proponente da matéria que o vereador não precisa ser devolgado pode ser pedreiro pode ser carpinteiro pode ser mecânico pode ser ferreiro pode ser professora pode ser tudo o vereador é o agente político mais próximo dessa comunidade e tem um detalhe a comunidade cobra muito do vereador então amanhã se houver uma alteração de o que é que tu fizesse vereador o coletivo aumentou o que é que eu posso dizer não está na minha responsabilidade é triste dizer isso aí está tirando uma responsabilidade de vereador nossa até de dar realmente uma resposta para a comunidade eu acho o vereador o Mafra foi muito feliz na sua colocação essa casa teria sim respeito nas suas decisões quando for tomada realmente essa situação financeira para elaborar preço foi assim que foi tomado em todas as vezes que a casa se manifestou essa é o vereador tenho certeza que a tarifa pela pauta pela tarifa da tarefa coletiva era para ser 2,45 escutei pelos corredores da prefeitura pela própria concessionária tudo bem mas houve pressão aqui e foi atado para 13,30 porque o que eu disse é que eu voto contra eu acho que foi muito feliz na época o vereador Pissete e aqueles vereadores todos que estavam aqui aprovados o que nós não podemos fugir é da nossa responsabilidade então eu quero dizer que não precisa ser devolgado não precisa ser nada eu acho que nós somos agentes políticos então estamos tirando uma prerrogativa que é nossa que é nossa de legislar e fiscalizar a única vez que nós podia votar em coisas tributárias votamos no orçamento nós não podemos muita vez fazer emenda agora teremos realmente essa situação que está é lamentável é lamentável saiu triste essa sessão hoje porque realmente perde a comunidade perde a cada do povo de opinar sobre a tarifa coletiva obrigado pois não senhores encerrada a hora do dia para a próxima sessão em única discussão e votação projeto de crédito legislativo número 5 de 2014 que aprova as contas aprova as contas do município Itajaí referentes ao exercício financeiro do ano 2013 a autoria desse projeto de resolução de decreto aliás a da comissão de finanças e orçamento sessão reduzida porque assim o regimento fixa determina comanda agradecendo a Deus o auxílio na condição dos trabalhos dessa noite e a presença dos senhores vereadores funcionários a imprensa os telespectadores e o público convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que vai se realizar terça-feira que vem dia 24 de fevereiro às 18 horas antes de declarar encerrada a sessão faço apelo aos senhores vereadores que respondam à presidência sobre a ida ao projeto do aeroporto privado lá no Limoeiro que atentem para o convite do jantar para a segunda-feira a fim de que nós possamos nos reunir e discutir os destinos dessa casa senhores declaro encerrada a presente sessão desejo a todos boa noite boa sorte um bom final de semana